O que está acontecendo neste mundo, em outras realidades paralelas, em outros planetas, outras dimensões, você fica sabendo aqui, vamos descobrir juntos. Eu me lembrei de uma frase hoje, durante a tarde, que me fez refletir um pouco. Às vezes nós ficamos querendo entender por que estamos aqui, qual o sentido e as preocupações do dia a dia, as circunstâncias começam a nos pressionar na parede. E me veio a seguinte palavra na memória. Flávio, você não é deste mundo. Ninguém é. Viva neste mundo como se não fosse dele. É só uma passagem. É um período na eternidade. Logo, logo, você vai compreender tudo. O objetivo é muito maior. Então, eu começo o programa de hoje com essas palavras. Espero que sejam animadoras, inspiradoras para você que está na nossa audiência. Eu agradeço a todos vocês pela presença. Um pouco antes de começar este programa, eu sei que talvez eu esteja um tanto quanto reflexivo, além do limite, mas eu sou muito pela intuição, sinto desejo, vontade de falar uma coisa, eu chego e derramo no tapete. Um pouco antes de começar a live, estava ali sentadinho no sofá, com uma pispi no colo, minha gatinha, e eu senti o coraçãozinho dela e o meu também ali. Tum, 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 tum. E eu fiquei pensando, caramba, tem um coração aqui batendo. E o de você também está. Isso significa que nós estamos vivos, brindemos a vida. Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Paulo Tavares, onde é que você está? Está na Terra? Olha, parte de mim, sim, como parte de boa parte das pessoas, está. Há uma outra parte que não necessariamente está localizada em algum ponto da nossa dimensão, e sim no ambiente natural dos espíritos que nos animam. Mas este eu, enquanto Paulo, está na Terra, está situado em Taubaté, Pirô de São Paulo. Uma pequena parte de você está agora na Terra aqui, participando conosco deste programa. Sensacional! Parabéns pela resposta. E eu já vou começar aqui agradecendo a Claire, que nos ajudou com o Super Sticker. Valeu, pandeirinho da sorte, para você, querida. Vocês que puderem, façam o mesmo e nos ajudem aqui com as ferramentas que impulsionam o programa Super Sticker, Super Chat, seja membro. Ô, Paulo Tavares, como é que está o clima aí onde você se encontra agora? Está quente? Está frio? Cara, está friozinho. Eu não sou de ceder fácil ao uso de agasalho. Resiste, se segura até quando não dá mais. E hoje, senti que seria melhor. Está friozinho aqui. Você está em São Paulo. Taubaté, é isso que você falou? Isso, isso. Certo. Você faz o que da vida? Quem é Paulo Tavares? Olha, faço muita coisa, Flávio. Tento fazer muita coisa, tento ser produtivo dentro das minhas possibilidades para dar a minha cota de contribuição com, não só com a minha sociedade, com o mundo, com o universo de um modo geral. Depois até nós falaremos um pouquinho sobre isso. Mas, profissionalmente, eu sou naturólogo. Eu sou um profissional da área de saúde e atendo o meu consultório, os meus pacientes e a minha abordagem é 100% natural. Saúde natural, que a população normalmente chama de medicina natural. Visando um cuidado integrativo em que corpo e mente são simultaneamente tratados para um melhor resultado. Fora o meu trabalho em consultório, eu escrevo livros, palestras, dou cursos, produzo aí alguns artigos até para a revista Plus Ultra e assim por diante. Faço um pouquinho daquilo que me cabe para deixar algumas sementinhas no mundo e quem sabe essas sementinhas frotarem e frutificarem depois ainda no futuro. Você falou da revista Plus Ultra e eu estou com ela aqui nas minhas mãos. Essa revista linda, maravilhosa aqui. Olha só. Tem essa, essa aqui também e já vai sair a terceira, viu? Na administração está a Daniela, é a revista do Jean Vauelan, nosso querido Rogério. Você que estiver interessado em dar uma força para o trabalho da revelação cósmica de Jean Vauelan, dá uma olhadinha na descrição desta live e você tem ali os links para a aquisição da revista e conhecer o trabalho. Tem artigo seu aqui nesses números? Tem, nessas duas. É? A Daniela me convidou carinhosamente para estar colaborando com os textos e estou para mandar para ela esse próximo texto, dessa próxima revista, dessa terceira. Mas assim, todo mundo que está escrevendo aí, eu estou realmente surpreso. Está um trabalho de excelente qualidade, tanto na questão artística, quanto na produção do conteúdo. Está fantástico. A Daniela está na nossa audiência aqui? Eu vi ela comentando aqui no chat. Gratidão, Daniela, pela tua presença. Um abraço de alma para o Jean Vauelan, para o Maurício, para o José, para toda a equipe que faz parte do Grupo da Revelação Cósmica. Vocês são incríveis, meus irmãos. Olha, foi um privilégio ter a oportunidade de conhecê-los. E você também, Paulo Tavares. Essa live de hoje realmente tem conteúdos incríveis que nossa audiência vai gostar. Eu vou pedir para vocês, gentilmente, nos ajudar na divulgação. Compartilhe o link nas redes sociais. Dá uma força para nós. Vamos jogar no ventilador. Deixa o like, o joinha, o gostei, para reforçar. Ô, Paulo Tavares, hoje nós vamos falar sobre a mente humana e a gestão psíquica dentro do caos. É isso? É isso. É um tema... Ele é muito amplo. Talvez, quando alguém escuta ou lê esse título, não consiga compreender 100% do significado dele. Mas o básico é compreendido, claro. Quando a Daniela me falou... Olha, só um adendo aqui. Quando a Daniela me falou desse tema, que você falaria desse assunto, já me veio à mente o efeito borboleta. Eu até coloquei na nossa capinha do vídeo, alguma coisa na descrição. É aquela coisa que você vai explicar melhor para nós. Uma borboletazinha bate a asinha aqui. e do outro lado do mundo, de repente, algo muito grandioso acontece. É uma ressonância, um resultado de um ato sutil de um lado do mundo. Ou seja, qualquer tipo de ação ou até mesmo um pensamento tem um resultado muito maior. Está tudo conectado. É isso mesmo, Paulo? Olha, Flávio, A teoria do caos que dá origem a esse exemplo que você bem usou, da borboleta, que faz um movimento aqui, a vibração das ondas no ar, dessa simples batida de asa da borboleta, pode ir gerando, desencadeando consequências cada vez maiores que fará, dentro dessa hipótese, que algo aconteça num outro continente, digamos assim. Mas isso tudo, ainda que a gente não precise encarar de forma literal o exemplo, mas isso tudo mostra algo que é indubitável. Que não há como negarmos, principalmente à luz dos conhecimentos que estão disponíveis no mundo hoje em dia. Há um encadeamento entre todos os fatores da vida. Tudo está indelevelmente, de alguma forma, conectado e influenciado por um fator anterior. Aquilo que nós produzimos, por exemplo, agora, em termos de conteúdo, impactará, de um modo que talvez não consigamos aquilatar nesse exato momento, consciências que estão situadas muito além dos horizontes do nosso mundo. Só para falar do quanto certas vibrações conseguem influenciar aquilo que, às vezes, até sequer podemos enxergar. Mas, de fato, a teoria do caos explica que tudo o que você faz, por menor que seja, gerará consequências inevitáveis em algum lugar, em algum momento. E a reflexão que fica a partir disso é cuide, portanto, daquilo que você faz, pensa e sente. Porque nós, assim, nos tornamos responsáveis ou pela destruição do mundo ou pela construção e agregação de novos valores e soluções para a nossa sociedade. Se nós, que somos as pessoas que estão habitando esse mundo, não fizermos, por mais que isso contrarie um pouco ou muito a ideia de alguém que nos escute e nos assista agora, Deus não fará. Nunca fez. Se pudesse fazer e quisesse, provavelmente já teria solucionado boa parte dos problemas que estão sendo enfrentados desde há milênios por todos nós. Nós somos, de fato, os agentes transformadores do mundo e não só deste mundo, mas de toda a realidade universal na qual nós todos estamos inseridos. Uma coisa que nós fazemos aqui vai gerar impactos, às vezes, profundos, até mesmo em outras dimensões. por isso, atenção àquilo que você permite vibrar em sua intimidade. Se você toma esse cuidado, não só para evitar problemas, mas você pode construir uma vida mais saudável, mais tranquila para si e para todos os seus, todos aqueles que, às vezes, que sequer estão próximos a você. Tudo está encadeado, tudo está interconectado. Isso não depende da localidade. Há um postulado quântico que nos diz sobre a interconectividade não localizada ou a intercomunicabilidade não local. Mesma coisa. Não precisamos estar próximos uns aos outros, não precisamos nos conhecer para nos influenciar mutuamente. Isso no nível vibratório, no nível mental, no nível até espiritual. E é nesse sentido, em tomando esse tipo de consciência, é que nós podemos, mesmo, entre aspas, na nossa insignificância, na nossa vidinha pessoal, no nosso canto, ser um grande contribuinte das mudanças que queremos ver no mundo. vou aproveitar aqui para agradecer Itanalim Santos, querida, gratidão, ela tornou-se membro do canal, se eu errei a pronúncia do nome, você me perdoe que eu erro aqui o nome de quase todo mundo, mas vamos lá para a gaitinha da sorte para comemorar o teu apoio. Valeu, Itanalim Santos. Ô, Paulo, esse tema é incrível, gostaria que você nos dissesse se você já teve alguma religião, se tem para o pessoal saber aqui da tua situação espiritual atual, antes de falarmos do nosso tema de hoje. Você tem alguma religião hoje ou já teve? Flávio, não, não sou nada hoje em dia, tá? No sentido de estar mentalmente emocionalmente vinculado a alguma religião. Então, eu não tenho como me dar um título nesse momento. Mas, sim, já tive, eu já estive muito vinculado ao movimento espírita, a minha primeira iniciação foi iniciação espírita por parte de minha mãe quando criança e a partir de um certo momento da minha vida, alguns eventos marcaram o meu cotidiano e precisei me vincular no sentido intelectual de aprofundar os meus estudos em torno da revelação espiritual ocorrida no século XIX com o trabalho de Allan Kardec. E por anos eu me acabei abraçando bastante o trabalho nas lides do movimento espírita produzindo livros, palestras, frequentando estudos e tal, até que eu carinhosamente fui expulso do movimento espírita. Eu digo carinhosamente, Flávio, porque não foi algo violento, não foi algo deselegante da parte... Você foi convidado a cair fora. É, mas eu costumava fazer muitas palestras em centros espíritas, ser convidado para falar, para participar, até coordenar grupos de estudos e tal, mas chegou um ponto a partir de abordagens que eu estava fazendo que não tinha o condão de ficar apenas reafirmando aquilo que todo mundo já sabia, ou seja, trazendo temas novos, novas reflexões, e o carinhosamente expulso foi porque eu simplesmente comecei a ser deixado de lado, ou seja, não ser mais chamado para dar palestras, para falar desses temas e para o movimento espírita era algo não muito aceitável para o momento. Então, hoje, não estou vinculado ao espiritismo nesse sentido, mas eu tenho um carinho muito especial pela revelação espiritual, que a gente chama de espiritismo, e acho que tem uma função de extrema importância na questão de elucidar o contexto espiritual da vida. Mas, claro, assim como todo o movimento que se religiosizou e o espiritismo, apesar de não ter surgido para ser mais uma religião no mundo, ele se religiosizou, não sei se essa palavra está certa, mas assim como todo movimento que se torna religioso acaba cometendo as falhas de sempre. Sectarismo, criar dogmas indevidos e assim por diante. Há uma que você me permite, Flávio, eu vou contar uma historinha. Sim, vai lá. conta. Havia no passado na Índia um sábio mestre e esse mestre não era necessariamente hindu, ele era alguém que se iluminou a si mesmo e ele tinha discípulos, seguidores que aprendiam com ele sempre. E a prática dessas pessoas diariamente era muito simples. Era sentar para meditar em alguns momentos do dia e em outros momentos ajudar a sociedade mais necessitada com alimentos, com curativos, ajudar realmente quem mais precisava. E eles faziam isso todos os dias, essa era a rotina deles. Só que este mestre tinha um animal de estimação de um gato. E você sabe que o gato, você que tem um gato, você sabe que o gato quando ele está todo cheio de carência, de carinho, ele ronrona, ele fica esfregando em você, ele fica subindo em você, fazendo barulhinho, do ronronar. E aí chegou um ponto em que os discípulos desse mestre disseram para ele, olha mestre, olha lá o gato aí. Isso mesmo, ele deve estar começando a ronronar inclusive já. Aí os discípulos chegaram para ele e falaram, olha mestre, o gato está atrapalhando um pouquinho a nossa prática de meditação, toda hora que a gente senta para meditar, o gato fica encostando, fazendo barulho, isso tira um pouco a nossa concentração. Aí o mestre, com a simplicidade dele, diz o seguinte, bom, a solução então é toda vez que sentarmos para meditar, pegue uma cordinha, amarra o gato ali naquela árvore e meditamos, depois vocês soltam o gato, está tudo certo. Fizeram isso, deu tudo muito certo, com o passar do tempo o mestre faleceu e os discípulos mantendo a prática diária de meditar todos os dias, servir a sociedade os mais necessitados e tal. Chegou um ponto em que o gato morreu também. Só que eles já estavam tão acostumados a fazer a mesma coisa quando meditavam, que era amarrar o gato na árvore, que eles adquiriram um outro gato e ficaram fazendo a mesma coisa. Enfim, passou-se séculos, aquilo que antes era uma prática de meditar e servir caridosamente aos mais necessitados, já havia se transformado em grandes assembleias onde o foco das discussões era qual era a raça do gato sagrado, que tipo de árvore deveria amarrar o gato com a porta sagrada da cor certa do gato sagrado. Ou seja, moral da história, aquilo que começa com uma intenção nobre acaba se transformando em uma abordagem religiosa onde o essencial perde a vez, o acessório ganha lugar e isso, eu falei tudo isso apenas para dizer do quanto o próprio espiritismo, a revelação espiritual foi vitimada por esse contexto. e o essencial deixou de ser, o acessório ganhou lugar. Então, hoje se discute muitos assuntos dentro do movimento espírita e que não penso que deveria ser tido como a parte mais importante. Hoje em dia, há centros espíritas e muitos no Brasil que proíbem que os seus frequentadores leiam livro tal, tal, de autor tal ou tal, houve um tempo que a própria Federação Espírita de São Paulo estava meio que proibindo a venda dos livros de André Luiz com Chico Xavier. Então, chegou um absurdo tal, em que aquilo que era para trazer reflexões de um contexto filosófico na busca da verdade começou a ter características dogmáticas que enfeiaram na minha opinião e eu posso estar enganado mas é a minha opinião crítica enfeiaram a revelação espiritual que por si só originalmente é algo tão belo e que todos deveriam conhecer não necessariamente para se tornar espíritas mas para conhecer o contexto o assunto o foco o estudo as reflexões em prol da nossa evolução espiritual em todos os sentidos. Então, enfim, falei demais. Imagina, você poderia continuar falando aqui o tempo que quisesse. Eu gostei demais dessa sua referência que você fez, esse exemplo que você deu, a história que você contou é maravilhosa. Dá para captar exatamente o que acontece nessas ordens e em todas elas de um modo geral. Infelizmente, quando tem a participação humana sempre alguém entende errado o propósito maior, infelizmente. eu gostaria que você ficasse à vontade Paulo Tavares para falar desse nosso tema de hoje. Na sequência eu vou trazer as perguntas às dúvidas da audiência. As nossas moderadoras vão captar as perguntas. A mente humana e a gestão psíquica dentro do caos com Paulo Tavares queremos te ouvir. Conte-nos tudo e não nos esconda nada. Contarei tudo o que eu puder dentro dos meus limites pessoais e eu os tenho aos montes. Para a gente entender esse assunto a gente vai precisar entender a palavra final desse título que é caos. Normalmente, Flávio e demais pessoas que me assistem, normalmente nós atribuímos ao caos o significado meramente de uma desordem em algum local, em algum contexto próximo a nós. Num país, etc. Mas, na realidade, esta palavra ela antecede muito essa interpretação mais vulgar que nós damos ao caos. Para começar, caos. que é uma palavra de origem grega, designa dentro da teogonia de exíodo, designa o primeiro ser que surgiu dentro desta criação. Ou seja, uma espécie de criador primordial. Aqui eu não vou propositalmente usar a expressão deus porque não corresponde a este ser que nós estamos chamando de caos. Caos é o nome do primeiro ser, ou seja, o primordial daquele que na tradição hindu é chamado de Brahma, o primeiro ser que surgiu dentro da criação, só que num contexto aí da mitologia grega, caos. Caos, se a gente busca a origem do termo, a palavra grega caos, ela é, ela deriva de uma raiz grega, significa o verbo separar, ou seja, caos traz uma conotação de cisão, de separação, e isso se deu no princípio dos tempos quando esta criação surgiu, ou seja, o nosso universo, e isso quem afirma são as dezenas de mitologias que hoje existem na Terra, que curiosamente contam de um criador que caiu na sua criação cometeu um erro, teve um erro, teve um problema e caiu na criação ou pelo menos parte dele caiu dentro dessa criação. Então o contexto de caos do verbo separar em grego significa uma fragmentação que aconteceu desde o princípio dos tempos quando e aqui a gente vai ter que levar a coisa para outros níveis de entendimento abordando um contexto da revelação cósmica em especial e nos conta que Brajna ou para Brajna um ser que existia em um certo ambiente dos muitos da espiritualidade superior e a partir de lá como um co-criador que era decidiu gerar uma obra decidiu gerar uma realidade existencial porém devido a impossibilidade da gente desenvolver mais a história não vai dar para a gente explicar tanto os detalhes deste processo mas ele teve um problema e na hora em que aquela singularidade surgiu a partir da sua mente parte desse ser foi digamos assim sugado tragado para dentro daquela criação e passou a existir aqui dentro como caos como Brahma ou em outras abordagens mitológicas ou religiosas como Yavé como Alá como Mazda e assim por dia refere-se ao mesmo ser como Panku na tradição chinesa e essas mitologias contam que isso se deu no princípio dos tempos esse ser surgiu aqui ou parte dele surgiu aqui dentro dos temas estudados na revelação cósmica essa parte desse ser que aqui surgiu que aqui caiu seria algo que nós normalmente chamaríamos do corpo mental desta divindade cocriadora lembrando que eu não estou me referindo ao conceito de Deus enquanto a deidade suprema o incriado o incognosível o Deus pai amoroso o Deus mãe amorosa não é este contexto esse ser que nós chamamos de Deus essencialmente está muito além de isso tudo muito além dos co-criadores de realidades transitórias universais e esse ser caiu e ele é chamado desde então na mitologia grega quando a mitologia grega surgiu isso muito tempo depois quase 14 bilhões de anos depois de caos como um ser fragmentado como um ser que incendiu um ser que se viu sozinho dentro de uma coisa que ele havia criado e passou depois de um tempo a gerar outros seres só que devido aos problemas desta criação aos defeitos que já vieram com o problema original desse criador caído foi necessário que toda a vida que passou a surgir dentro deste universo lembrando que este universo ele tem duas grandes dimensões nós vamos chamar para simplificar de dimensão material e dimensão antimaterial nada a ver com espiritualidade isso aqui estou falando de algo dentro desta criação aqui e desde que a vida passou a existir nas suas múltiplas formas muito antes mesmo do ser humano existir como uma raça foi necessário que a partir dos ambientes espirituais ou seja daquilo que estava fora desta criação almas ou mônadas espirituais fossem criadas para aqui estruturar todo o tipo de vida que estava surgindo muitos já vieram de lá individualizados ou seja com uma noção de eu outros tantos foram criados a partir de uma certa fase desse processo do modo como a revelação espírita sempre afirmou simples e ignorantes para que se desenvolverem só que isso cria com bem uma cisão isso também cria uma separação forçadamente entre o eu que aqui surge e a sua fonte barra origem todos nós Clávio e demais pessoas que estão conectados conosco neste momento todos nós somos nesta condição terrena em que estamos seres humanos somos somos um eu com um corpo biológico transitório somos um eu com um tipo de consciência de si com impulsos com instintos com necessidades com desejos mas para além deste eu que nós chamamos de ego humano o eu humano da história existe um espírito que nos anima esse espírito tem como fonte ou origem exatamente a realidade espiritual eterna por isso os nossos espíritos são eternos por isto o que morre sempre quando o fim da vida chega é meramente o corpo porque este corpo pertence a uma realidade transitória e por isso transitório ele é os nossos espíritos os espíritos que estão nos animando estes são eternos não morrem eles apenas tem muitas vivências em faixas de realidades em dimensões mas não morrem só que o fato de termos enquanto espírito sido obrigados a existir dentro da obra do caos fez com que houvesse uma cisão natural um desalinhamento entre os eus que surgem aqui e o eu espiritual eterno que nos antecede apesar de que o eu espiritual que nos antecede que nos anima tem nele a semente da deidade suprema mas lá no mais íntimo dele ainda a ser despertado ainda a ser descoberto não de uma forma espontânea mas através de um esforço próprio de cada um então toda cisão neste sentido das nossas fontes ou das nossas origens eternas produz situações de caos e é exatamente o que há na nossa vida cotidiana um caos dentro desse sentido que eu estou falando devido a uma cisão nos julgamos quando aqui nascemos nos julgamos esse corpo nos julgamos seres que pensam o que esse corpo pensa que desejo que esse corpo deseja que tem as conveniências desse corpo nos confundimos com isso e há um termo que a tradição do yoga usa para essa confusão que é o termo deratma budi que significa a doença espiritual daquele que se confunde com o próprio corpo ou seja que passa a achar que o núcleo do seu eu é nada mais nada menos do que esta forma do que este nome do que o ser que tem a profissão XYZ pertencente a famílias XYZ e isso está na fonte dos muitos desacertos dos muitos sofrimentos que são gerados por cada um de nós e pelo caos que a gente estabelece a partir disso porque não estamos alinhados com o eu mais profundo que nos anima é que cometemos equívocos primários equívocos que já teríamos condições de ter superado se estivéssemos a condição humana este eu que surge da mente humana alinhados com o eu mais profundo o espírito que nos anima aquele que originalmente naturalmente existe ou tem como origem a sua condição espiritual eterna de planos espirituais não finitos então assim a mente humana e a gestão psíquica dentro do caos pressupõe que a gente entenda isso primeiro e a necessidade de gerir um psiquismo turbulento inquieto nervoso ansioso estressado vem justamente do fato dos nossos espíritos terem mergulhado de certa forma meio que compulsório eu diria dentro da criação do caos ou seja esta criação que tem em si nas suas estruturas básicas os defeitos que estão expressos até hoje depois de 14 bilhões de anos desde que esse universo surgiu desde o Big Bang então cada um de nós hoje ou seja os espíritos que nos animam vinculados a esses corpos ligados a este cérebro que é um instrumento através do qual nós achamos que pensamos que na realidade quem tenta pensar é o espírito que nos anima influenciando aquilo que é produzido aqui dentro do cérebro então os espíritos que nos animam eles são obrigados a administrar um caos uma doença original que faz com que no próprio DNA do nosso corpo exista essa tendência ao nervosismo a ansiedade a tensão ao estresse as emoções primárias de raiva de medo e assim por diante esta mente mal administrada ela é a causa ou seja a origem dos males que nós estamos vendo no mundo mas por isso nós temos espíritos que se esforçam para poder administrar este psiquismo que nasce junto com a condição humana para que vendo-se é possível ir dirigindo este psiquismo da melhor maneira possível alinhando-o com o eu mais profundo e assim estes egos humanos se tornem valiosos instrumentos e parceiros dos nossos espíritos para que os nossos espíritos então imprimam dentro dessa dimensão dentro do universo de caos as melhorias que o mesmo necessita nós somos os agentes desta melhoria gradual da cura dos problemas originais e nós oferecemos ao caos enquanto criador caído soluções para os problemas que ele próprio nunca conseguiu administrar eu sei que eu jogo esse assunto e fica parecendo que falta explicações de fato falta porque o tempo é curto para a gente trabalhar temas tão amplos como esses mas eu apenas estou dando uma pincelada em cima desse assunto para a gente entender o que me motivou a propor o título dessa nossa live a mente humana e a gestão do psiquismo dentro do caos e uma coisa é falar da mente humana outra coisa é falar da necessidade de gerir esse psiquismo que surge dentro de uma realidade caótica que é a causa dessa necessidade enfim Flávio eu acho que expliquei um pouquinho do título da nossa live eu estou gostando muito de ouvir espero que a audiência também quem está gostando não deixe esse like para ajudar o nosso programa e se manifeste aqui no chat nós estamos ouvindo Paulo Tavares esse tema sensacional a mente humana e a gestão psíquica dentro do caos o Paulo fique à vontade para falar mais sobre esse tema eu estou gostando muito a audiência também acabo de ver aqui no chat todo mundo está gostando muito aprendendo bastante com você mandando um abraço especial para Daniel que está nos assistindo lá da revista Plus Ultra que o Paulo tem artigos escritos aqui olha as revistas bonitas lindas maravilhosas o conteúdo então mais lindo ainda já vai sair a terceira mais uma vez eu digo para quem chegou depois tem o link na descrição você você que estiver interessado em conhecer esse material aqui a revista do Jan Val Elan dá uma olhadinha na descrição e você terá ali acesso a esse conteúdo pode continuar Paulo por favor queremos ouvir mais vamos lá bom resumindo a história existe um eu que precisa emergir dentro do caos pegando emprestado a metáfora da flor de lótus frequentemente usada nas tradições orientais o lótus é uma flor muito perfumada muito bonita muito colorida uma flor singular só que o lótus é uma flor que nasce do lodo ela pode emergir e não se sujar com o lodo que está abaixo dela mas ela nasce dali então este símbolo da flor de lótus que aliás devido a este símbolo que muitas pessoas até se tatuam e pintam esse símbolo representa muito aquilo que responde pelo que os nossos eus espirituais estão fazendo dentro da criação de caos dentro do nosso universo os espíritos quando aqui mergulham quando eu chamo de mergulhar eu estou eu estou me referindo a assumir um corpo transitório a se imantar a um eu que aqui passa a existir quando os nossos espíritos se imantam portanto a eus como no caso aqui o nosso caso eus humanos ainda que os espíritos que nos animam sejam de origem eu vou dizer divina mas eu peço que vocês entendam a essência disso ainda que os nossos espíritos sejam de origem divina ou seja pertencentes a espiritualidade a ambientes não transitórios como é o caso da transitoriedade desse universo eles necessariamente eu acho que é até inevitável eles se sujam se sujam com erros que são quase que inevitáveis aqui dentro dessa criação do mesmo modo que se torna impossível se você entrar num esgoto que você não fica que não fique fedendo necessariamente você vai ficar mal cheiroso mas voltando ao exemplo da flor de lótus a flor de lótus é algo que nasce no lodo e ela se sobressai a ele e isso significa um tipo de eu que precisa emergir dentro desta criação universal eus estamos pouco a pouco construindo no esforço pessoal da reforma íntima do melhoramento pessoal da emancipação dos nossos pensamentos da obtenção de novos conhecimentos do desenvolvimento e do refinamento do nosso senso crítico da elaboração e aperfeiçoamento da nossa razão filosófica do nosso potencial empático amoroso isso vai fazer ou está fazendo emergir eus emancipados adultos sob a perspectiva espiritual e psicológica eus que não se sugem mais mesmo depois de já terem se sujado e já terem se limpado quando nós falamos em karma karma nada mais nada menos de uma forma simplória aqui falando novamente nada mais nada menos que é o resultado da sujeira que os nossos espíritos acabaram se contaminando quando mergulham nas realidades transitórias mas do mesmo modo em que isso pode produzir karmas ou seja necessidades de você lidar com os problemas que de alguma forma a sua mente gerou o que nós chamamos de reforma íntima e o processo de evolução espiritual é o meio através do qual nós podemos limpar essa sujeira mantermos nos limpos e espalhar o termo não é muito legal mas espalhar o detergente que vai ajudar a limpar o resto mas isso só é possível Flávio e demais pessoas que estão conectadas se você despertar para um olhar razoavelmente crítico para entender e compreender a realidade na qual nós estamos nós nos acostumamos a viver dentro do caos mas não deveríamos achar que o caos é o normal ainda que seja o comum ainda que seja o mais frequente mas não deveria ser a norma da onde vem a palavra normal o que todos estamos construindo na nossa vida pessoal íntima não é necessariamente saindo construindo obras de caridade isso é importante mas não é isso o todo do que nós precisamos realizar quando nós construímos em nós mesmos uma capacidade de gerir este psiquismo que surge com a condição humana primeiro eu consigo me sujar menos eu consigo limpar as sujeiras que já me contaminaram a gente trabalha muito isso dentro dos cursos do Mentalma conteúdo esse que nós temos dentro do do Instituto da Alma e da Mente o Insta-Alma a arte de você se limpar psiquicamente limpar todas as marcações todas as afetações e refinar o tipo de eu que existe em nós nós nascemos com um eu e por imposição genética é um eu impulsivo é um eu nervoso todos os animais da natureza inclusive os humanos são seres nervosos por natureza por isso essa ansiedade contínua por isso a inquietação de você conseguir ficar cinco minutos parado de olhos fechados em silêncio é difícil para o ser humano porque há uma inquietação original há uma ansiedade um tipo de um estresse que faz com que a gente ache que tem que estar o tempo todo falando com pessoas indo atrás de alguma coisa até precisamos estar indo atrás o tempo todo mas em outro sentido no sentido da nossa construção de um eu refinado de um eu adulto emancipado então a gestão do psiquismo humano dentro do caos representa você fazer surgir um eu dentro desculpem a expressão forte mas dentro da podridão dentro do lodo que caracteriza o cotidiano da vida humana nós repito o que falei anteriormente apenas nos acostumamos a viver na podridão mas ela não deve ser encarada como algo normal nos acostumamos a sofrer nos acostumamos a definhar com o passar dos anos da vida nos acostumamos a ficar simplesmente acamados por décadas às vezes nos acostumamos ao estilo de vida esperto nos acostumamos a corrupção nos acostumamos às mentiras nos acostumamos a todo tipo de loucura e passamos a tomar isso como normal quando isso deveria ser entendido como a podridão de uma realidade existencial que tem que ser corrigida por dentro e é exatamente o que nós nossos espíritos estão tentando fazer eles mergulham nessa criação ou seja mergulham no lodo para tentar fazer emergir uma lótus que é o tipo de consciência desperta que eclode quando algo dentro de nós desperta quando algo se alinha com o eu mais profundo e aí este eu mais profundo vai tendo uma capacidade maior de influenciar os egos transitórios que ele vai tendo de tempos em tempos na terra ou algures e assim se torna um agente transformador da realidade um agente curador das doenças originais que imperam até hoje dentro dessa criação e por muito tempo ainda então seria muito mais fácil ou mais tranquilo eu chegar aqui na live e dizer que o tema da palestra é você meditar e fazer o bem e é isso que vai nos tornar mais lindos mais belos mais sutis e assim nós vamos evoluindo e é tudo lindo mas a coisa precisa ser vista de uma maneira que eu encaro como uma maneira mais adulta porque tira parte se não todo o romantismo que a gente emprestou para a vida para o universo a sacralização que a gente fez de todo o contexto da vida que não é a vida ela é abundante mas eu acho um pouco forçação de barra dizer que a vida como ela é é maravilhosa porque a vida só é maravilhosa se você torná-la isso se você não fizer nada a vida não será maravilhosa ela vai ser algo cruel porque a natureza como um todo incluindo a natureza que está no próprio corpo de nós ela é violenta e eu falo isso e explico porque não há um segundo sequer da minha vida da vida de vocês em que não esteja acontecendo uma guerra gigantesca dos micro organismos que nos compõem é caos 24 horas por dia dentro do nosso corpo é o bom é que a gente não enxerga isso os nossos olhos não estão configurados para enxergar o mundo microscópico mas se pudesse ver veríamos essa guerra maluca acontecendo a cada segundo em todas as partes do nosso corpo principalmente dentro e isso é o que? é caos isso é lodo e quem está administrando isso? o espírito que anima cada um de nós através da gestão de um psiquismo que apesar de ser um psiquismo que manifesta nervosismo ansiedade mas é um psiquismo que tem uma brecha que tem brechas que permitem que algo mais profundo em nós o influencie e passem a utilizá-lo como um instrumento de construção da harmonia ou da maravilha que a gente quer que a vida se torne a vida ela é abundante a vida é farta mas não necessariamente maravilhosa mas isso não significa que ela não possa ser maravilhada através do que cada um de nós opta em fazer consigo próprio e este é o princípio é o que você vai fazer consigo não é o quanto você vai ensinar outras pessoas não é o quanto você vai construir creches e orfanatos isso e aquilo não é o quanto você vai doar financeiramente para uma instituição a vida se maravilha a partir da maravilhação criando um neologismo aqui que você pode produzir onde? no seu psiquismo no quanto você pode refinar os sentimentos que eclodem do seu coração da sua mente do quanto você pode educar os impulsos mais violentos que tem do quanto você consegue gerir os anseios mais primários a violência a esperteza se isso é possível devemos fazer e muitos humanos que já nos serviram de instrutores de professores da humanidade mostraram que é possível provaram que é possível mesmo que em sendo um humano em existindo mergulhado no lodo com os impulsos vibrantes no nosso DNA mostraram que há possibilidade de sermos soberanos espiritualmente sobre essa condição que representa microcosmicamente o caos universal mas um microcosmo caótico hoje sob a gestão de um eu espiritual pertencente a uma realidade que transcende a essa criação não é à toa que os nossos espíritos estão mergulhados aqui porque sem essas consciências espirituais isso não se realiza isso não se realiza o universo não se melhora por si o universo ele se mantém caótico se você o deixa sem interferência alguma das consciências espirituais então em partes é o que nós estamos fazendo gerindo um psiquismo que representa o caos no nível microcosmico da nossa individualidade e emprestando beleza emprestando maravilha emprestando ternura emprestando suavidade emprestando complexidade emprestando uma série de coisas importantes para a vida para que ela um dia se torne aquilo que um dia foi objetivado quando foi sonhada essa criação e que infelizmente teve problemas no início Paulo ouvindo você falar sobre o mundo maravilhoso eu me lembro do Neil Armstrong What a Wonderful World o mundo o mundo maravilhoso e também do Belchior quando ele fala mas sei que nada é divino nada nada é maravilhoso nada nada é secreto nada é misterioso não lembra o Belchior é sensacional sou muito fã dele eu sou apenas um rapaz a Clare nos ajudou aqui gratidão querida pelo teu apoio pelo teu super sticker pandeirio da sorte gratidão por nos ajudar novamente você que puder faça como ela fez e turbine a nossa transmissão com super chato super sticker e seja membro do canal ô Paulo a humanidade toda vive um drama não vou generalizar mas 90% ou mais agora eu fui generoso 98% 99% está num estado de inconsciência a maioria infelizmente acredita que é esse corpo porque é condicionada é configurada por esse sistema de mundo e a noção que tem de espiritualidade é limitada dentro do pacote religioso é apresentado para a pessoa para o humano do terráqueo a religião quando ela busca o abstrato a não localidade ela começa intuitivamente que faz parte dela preencher esse vazio querer saber de onde veio o porquê que está aqui para onde vai porque afinal de contas a religião em respostas é muito incoerente e a pessoa não tem uma satisfação dentro dos conceitos e dogmas religiosos e com isso chega num nível que muita gente vai buscar vai pesquisar e tal e torna-se o que nós chamamos aqui um bug no sistema que podemos dizer que todos nós que estamos aqui em algum momento nós tivemos esse insight essa busca para querer entender a nossa estada no planeta por que que estamos aqui e aí eu te pergunto o seguinte as pessoas que estão no mundão elas têm a religião como resposta espiritual mas a religião por não trazer respostas satisfatórias faz com que as pessoas não alimentem a fé necessária para continuar nelas daí elas têm a religião como um coringa uma carta coringa ah morreu acabou mas e se não acabar quem sabe tem um céu tem um inferno tudo bem não tenho mais nada além disso mesmo então tá eu tenho a religião funciona mais ou menos assim porque de fé fé mesmo se você chegar num religioso poucos têm no fundo no fundo a pessoa duvida ela não acredita 100% porque se acreditar vai andar sobre as águas todos os problemas estarão resolvidos ela vai transcender mas como é que faz isso num conteúdo todo manipulado dogmatizado e direcionado para interesses eu não vou nem dizer quais são não há necessidade a imagem fala mais do que palavras eu queria saber de você o seguinte em que momento da sua vida teve esse divisor de águas o insight aquele momento que você disse assim existe algo mais além da luz visível eu preciso encontrar respostas e você iniciou nesse processo de expansão de consciência Flávio eu tive o privilégio de de ter uma mãe que se preocupou desde o princípio em produzir algum tipo de instrução espiritual a mim a minha irmã desde cedo minha mãe foi minha primeira iniciadora na matemática espiritualista a partir da ótica espírita que foi bom e mas não necessariamente eu como criança me dediquei a ficar frequentando locais eu por um tempo até ela nos levava mas depois a vida seguiu surgiu adolescência etc na realidade comigo na realidade isso que você se referiu aconteceu por volta dos 16 anos eu vou dizer que foi do nada eu vou dizer que foi algo abrupto porque certa forma foi começou a surgir no meu psiquismo um interesse súbito por assuntos relacionados à astronomia as estrelas os planetas os universos as galáxias os buracos negros e assim por diante quando eu tinha por volta de 16 anos então toda revista que eu encontrava que tinha eu gostava de ler sobre aqueles assuntos lembro-me muito bem da revista super interessante sempre tinha alguma matéria sobre estrelas e tal e nessa algo dentro de mim começou a se voltar para um contexto ufológico do universo ou da terra aí meus estudos foram sendo dirigidos para esse contexto extraterrestre ufológico e aí dentro disso eu comecei a resgatar certos conhecimentos espirituais e sem dúvida estavam arquivados na minha mente desde criança conseguindo compreender naquele momento a unidade de todo esse contexto universal extraterreno espiritual etc e a partir de então fui mergulhando cada vez mais fundo na busca de uma compreensão mais ampla mais satisfatória para mim mais rica sobre a minha espiritualidade de modo geral e o que eu posso dizer é que isso fez muita diferença faz muita diferença para mim e desde então desde os meus 16 anos hoje eu estou com 37 desde os meus 16 anos minha compreensão mudou muito sobre os vários assuntos para os quais eu me dedicava e vem se mudando sempre porque eu faço com que assim seja eu eu prefiro não não me petrificar psiquicamente em torno de conceitos fixos conceitos paradigmáticos e por isso não posso por impossibilidade mesmo não posso ter uma religião porque a religião ela ainda que ela ajude muita gente no mundo em termos de consolar de dar esperança de às vezes disciplinar uma atitude ou outra de salvar algumas pessoas que estão de fato perdidas no mundo das drogas a religião ela tem seus muitos benefícios mas ela enclausura a consciência e a impossibilita de ser livre a impossibilita de buscar a verdade a impossibilita de desenvolver um senso crítico mais maduro mais adulto a impossibilita de investigar e questionar sempre a religião ela existe para dar certezas ela não existe para te trazer dúvidas ela existe para te dar conforto a partir de princípios certos de verdades pré-estabelecidas e como eu não consigo aceitar que as verdades estejam prontas como eu compreendo hoje e a verdade é algo que está sempre muito à frente da onde nós nos encontramos a verdade é tipo aquela cenourinha que amarra um make na frente da cabeça do coelho para ele sempre continuar indo em frente eu não consigo pousar numa doutrina ou numa religião ainda que eu beba de várias fontes me inspirando num num comentário que certa vez meu amigo Rogério Freitas Jean Vauelan fez a respeito desse tema eu vou reproduzir dizendo que a vida ela é uma grande estrada você tem uma linha de partida você tem uma linha de chegada mas ao longo dessa longa estrada você tem muitas fontes que te saciam a sede para que você possa continuar caminhando sem desfalecer se a gente encarar essas fontes como as religiões do mundo você estacionar numa fonte com medo de não ter mais nada para beber lá para frente significa você estacionar a sua evolução e te impede de chegar onde precisa que é lá na linha de chegada que está muito mais lá na frente então você beber de uma fonte e seguir adiante é um sinal de sabedoria é um sinal de desapego é um sinal de busca constante pela verdade e hoje na terra não existe e isso é meramente a minha opinião pessoal não é um conceito fixo que eu quero estabelecer mas na minha opinião não existe na terra nenhuma religião doutrina ou seja lá o que for que consegue abranger tudo o que nós precisamos aprender e por isso nenhuma religião deveria ser um ponto no qual a gente se apega e nunca mais sai dele você pode beber de várias fontes eu faço isso na minha vida eu bebi muito da fonte do espiritismo vez ou outra ainda consulto alguma coisa quando tenho que trabalhar mais a fundo alguns estudos o budismo é uma das coisas que eu mais aplaudo em termos de doutrina filosófica porque sem falar em deus e sem se preocupar com os deuses siddhartha vou falar do budismo porque o budismo hoje também entrou naquele contexto da historinha do mestre e do gato mas sem falar em deus ou se preocupar com os deuses o buda conseguiu mostrar que há um caminho que se você o percorre e é só você que pode percorrer ninguém mais por isso que não dá pra terceirizar dentro desse caminho você chega onde precisa falei do budismo mas algumas doutrinas doutrinas orientais ou até filosofias orientais como o taoísmo nascido na China há milhares de anos as escolas de pensamento do yoga bebo muito dessa fonte jainismo talvez a religião mais antiga do mundo talvez a primeira religião do mundo e assim por diante há muita coisa boa bonita e parta e inspiradora em qualquer uma das religiões o que cabe é a sabedoria de cada um beber dessa fonte mas seguir em frente perfeito olha eu quero deixar registrado aqui que eu e os convidados nós não criticamos a religião nós apenas fazemos certas análises e conversamos a respeito pra compreender nossa realidade e trazer quem sabe uma resposta que venha ajudar na caminhada mas lembrando que nunca nunca seria a resposta final mas uma possibilidade a religião só pra concluir na minha opinião é um degrau pro autoconhecimento seja qual for ajuda e muito é o início de tudo só que chega um momento em que você como na escola passa de ano aí você já vai pra um nível mais elevado e essa busca ela é mais consistente e a religião já não pode mais trazer elementos que venham colaborar pra expansão mas foi bom foi bom foi necessário foi preciso porque era a única referência de espiritualidade que nós tínhamos então somos grato por isso mas esse tempo já passou agora nós estamos em busca de coisas mais que nos dê alimento espiritual compreensão pra nossa busca a Célia Freitas tá aqui fez aqui um apoio faço ideia seria entediante pra fonte criadora estudo fosse perfeito porque eu não entendi direito porque ele é perfeito você consegue entender? é isso isso pode comentar pra ela aí eu vou fazer um pedido pra você Paulo pra nós aqui eu e você sermos bem objetivos dinâmicos pra responder o mais rápido possível que eu tô com um balaio cheio de perguntas pra você ok vamos lá olha Célia eu tenho muita dificuldade na realidade eu faço isso até por prudência a princípio eu comecei a fazer por prudência e depois isso se automatizou em mim eu tenho muita dificuldade de dizer definir ou conceber o que seria bom chato impediante maravilhoso para esta ponte criadora como você falou se você está se referindo a Deidade Suprema Célia Freitas Célia Freitas gratidão pelo teu apoio pode concluir por favor e mas é isso isso ainda é um mistério a ser desvendado isso é um mistério ainda a ser desvelado entendemos os porquês das coisas serem como são de certas imperfeições ainda precisamos aprender um pouco mais estudar um pouco mais mas nunca nos determos na caminhada na busca da verdade olha dentro dos teus estudos na revelação cósmica e a tua percepção vou te fazer uma perguntinha aqui o criador que não é o incognoscível é um ser que está bem abaixo que criou essa realidade juntamente com outras outros fractais dele próprio caiu dentro de sua própria criação tá mas estavam aqui os hominídeos vamos dar um salto o elo perdido você diz que foi uma intervenção alienígena mutação genética nos hominídeos que aqui estavam no DNA para chegarmos no homem atual na mulher atual de hoje houve uma intervenção genética uma manipulação para dar esse salto essa intervenção alienígena ou foi outra coisa? Flávio isso que você está falando a gente não precisa nem discutir no campo do do acredito ou não acredito eu estou dizendo isso porque ainda claro não é um consenso científico mas que algo muito estranho aconteceu por volta de 50 mil anos atrás isso aconteceu porque por volta de 50 mil anos atrás especificamente 48 mil anos atrás aconteceu uma super mutação num gene chamado FOXP2 que é um gene responsável pela linguagem pelo tipo de comunicação que nós temos sabe-se por estudos mais profundos da ciência que antes de 48 50 mil anos atrás os homo sapiens que existiam aqui eles não tinham esse tipo de linguagem verbal que nós temos grunhiam tinham sons mas não havia comunicação verbal encadeada e portanto não havia raciocínio encadeado também graças a mutação ocorrida no gene FOXP2 nós fomos capazes de decodificar símbolos palavras são símbolos ok e pudemos construir frases mas pra isso poder acontecer nós precisamos encadear pensamentos não só palavras mas pensamentos a partir desse ponto conseguimos desenvolver raciocínio do modo como os homo sapiens hoje na atualidade tem a partir desse ponto a classificação de homo sapiens subiu de degrau pra ciência subiu de degrau porque agora hoje estamos classificados como homo sapiens sapiens porque temos mais sabedoria né só que isso isso é um é uma é uma constatação científica isso é um consenso a partir dessa época nos tornamos mais racionais e com capacidade de pensar raciocinar antes não só que há uma cultura na terra da qual nós temos fragmentos resquícios na verdade uma fartura de de informações que é a tradição suméria os sumérios foram um povo que viveu até por volta de 5 mil anos atrás e os sumérios registraram isso tudo está escrito em placas de barro hoje arquivadas em museus etc e os sumérios dizem que os seus deuses chamados Anunnak ou os Nephilim segundo a linguagem bíblica os Anunnak estavam na terra e que por uma necessidade do planeta deles chamado entre os sumérios de Nibiru ou Nibiru parte do nosso sistema solar só que com uma órbita diferente dos planetas que a gente conhece que os Anunnak aqui mexeram geneticamente não havia essa palavra genética mas mexeram na estrutura básica da vida dos humanos e a partir daquele momento os humanos se tornaram mais inteligentes então assim há um registro arqueológico farto em torno desse assunto e que faz com que a gente veja o quão lógico e óbvio são certos assuntos e esse é um deles há um elo de fato perdido para o academicismo oficial mas que você se você passa a colecionar e analisar o que nós temos de evidências ainda que não sejam provas mas evidências científicas você chega à percepção que de fato a raça humana ou a espécie homo sapiens sofreu uma intervenção genética de fora mas de seres que já estavam aqui na Terra na época e se tornou uma espécie mais racional e isso tem a ver com o o mito de Pandora isso tem a ver com o mito de Adão e Eva quando Eva se tornou mais esperta influenciou Adão né quando consumiram da árvore o fruto da árvore do conhecimento e assim por diante e você diria que foi o demiurgo como vocês dizem na revelação cósmica o Javé que iniciou o o homem aqui na Terra o homem e a mulher o hominídeo que aqui estava antes mesmo dessa intervenção ou ele já estava aqui como é que é isso bom a vida em si que surgiu por volta de 3,6 bilhões de anos atrás a vida aqui toda ela surgiu a partir de uma molécula mãe tá que continha nela um código genético um código fonte isso já é um consenso científico ok tem aquelas teorias da geração espontânea que já caiu por terra tem a teoria da panspermia balística que diz que um cometa chocou-se com a Terra e trouxe essa molécula mãe mas pra muitos cientistas isso é impossível inclusive pro cientista prêmio Nobel de biologia que foi um dos caras que descobriu a estrutura helicoidal do DNA ele falou que não dá pra isso acontecer teria sido danificado e aí esse mesmo cara propõe a teoria da panspermia dirigida que diz que de fato essa molécula mãe veio de fora mas não no bojo de um asteroide e sim trazida cuidadosamente dentro de um artefato fechado e colocado aqui nos ambientes aquáticos que existiam pra ele era uma certeza mas ele não acreditava em Deus e ETs ou coisa do tipo ele apenas constatou a possibilidade de isso ter surgido a vida ter surgido assim enfim essa vida ou seja essa semente da vida esta penso eu que tem a ver com o tal do Javé ou Yavé ou Brahma seja lá como queiramos chamar Morre em Sol Morre em Sol também é Morre em Sol seria uma outra figura que não necessariamente teria feito isso de forma direta ele tem a ver com a semeadura da vida no lado material do universo o que eu estava falando estava restringindo a Terra muito tempo depois a Terra tem 4,8 bilhões de anos a vida veio pro lado do universo material onde nós estamos por volta de 7 bilhões de anos 8 bilhões de anos atrás segundo algumas estimativas então essa molécula mãe que foi colocada aqui na Terra esta eu penso que tem a relação direta com o Javé mas especificamente com a assessoria de Javé que são aquelas figuras que nós chamamos dos anjos do Senhor o avô há um grupo de seres que a gente se acostumou a chamar de anjos que eles são uma espécie de semeadores de vida então muitos deles eles saem pelo universo fazendo esse tipo de experimento eles vão levando vida e vendo como elas se desenvolvem na natureza de alguns mundos de alguns planetas e se algo dá certo eles tentam replicar no outro tiram daqui colocam lá igual nós fazemos numa plantação em alguns campos semeamos uma coisa que depois enxertamos outra depois tiramos dali colocamos num outro ambiente e vamos vendo como a coisa se desenvolve o que dá certo é cultivado é mais estimulado é mais desenvolvido então essa vida sim mas a vida humana que decorre de outros tantos experimentos eu não saberia te dizer com certeza se ela foi diretamente produzida a partir desses seres da família Aya como dentro da revelação cósmica chamada esses anjos semeadores de vida mas tem a ver a espécie humana ela sofreu muita interferência ao longo do tempo de vida que tem os primeiros hominídeos surgiram por volta de 3 milhões de anos atrás a condição homo sapiens surgiu há 300 mil anos atrás o sapiens sapiens há 50 48 50 mil anos atrás e daqui para frente ainda estamos sofrendo interferência a questão é que nós não vemos as interferências inclusive aquele momento em que dizem lá façamos o homem a nossa imagem e semelhança tem a ver com o momento da intervenção quando eles fazem com que os hominídeos comecem a ter uma capacidade de cognição a pensar e ter jeito para se comunicar Flávio esse texto hoje bíblico o primeiro livro bíblico Gênesis hoje assim já é sabido que ele é quase praticamente uma cópia de um texto de origem suméria o sumério o mesmo mesmo povo que registrou a interferência dos Anunnaki aqui na terra sobre os humanos existe um conto de Gilgamesh que relata essa história quase que de forma literal que é o elemento da intervenção sim exatamente ou passamos o homem a nossa imagem e semelhança provavelmente essa é uma fala de de seres extraterrenos Anunnaki que na hora em que pegaram alguns humanos para fazer alguns experimentos genéticos eles decidiram mexer no Gênesis Fox P2 que dava a esses humanos a capacidade de ter capacidade de raciocinar como eles tinham você sabe por que Flávio isso foi feito? a gente a gente tem a nossa tendência é romantizar dizer não é porque eles quiseram nos ajudar ajudar a humanidade a humanidade evoluir não o interesse próprio egoístico mesmo dos Anunnaki os Anunnaki estavam na terra e isso os textos sumérios quem mais estudou e registrou isso foi Zachariah Sitchin sim seria para levar ouro para as naves eu vou agradecer o Marcelo Gaspar valeu Marcelo por nos ajudar aqui com o teu super sticker enquanto nosso convidado abastece a água do radiador completou o radiador continue era isso então? eles estavam com um problema semelhante ao que a gente tem hoje na terra um problema na camada de ozônio que pode nos causar alguns danos pelo tipo de radiação solar que isso permite passar o planeta Nibiru dos Anunnaki estava passando por um problema semelhante na sua atmosfera não necessariamente camada de ozônio e os cientistas Anunnaki descobriram que haviam substâncias que poderiam corrigir este problema assim como aqui na terra a gente já chegou a certas percepções que se espargir certas substâncias na atmosfera isso pode bloquear certas radiações e assim por diante a gente não sofrer tantas consequências mas lá em Nibiru eles descobriram que o ouro pulverizado seria uma solução para o problema e eles saíram em busca de mundos naturezas planetárias que tivessem mais abundância desse mineral e na terra eles encontraram abundância e começaram a extrair isso das minas aqui da terra a princípio os próprios Anunnaki os funcionários Anunnaki aí depois eles se cansaram e começaram a usar os humanos que existiam naquela época eram só sapiens para que eles pudessem cavar eles não queriam esse trabalho pesado só que os humanos não entendiam direito eles eram meio apalermados nesse sentido aí erravam faziam o que não tinha que fazer cavavam o que não tinha que cavar era tudo pião roliço isso você sabe o que é pião roliço? pela expressão eu entendo é o que? é bom de boia e ruim de serviço eu não definiria desse jeito eu entenderia algo mas uma pessoa mais grosseira naquilo que faz é isso é bom de boia e ruim de serviço o Marcelo Gaspar nos ajudou novamente valeu Marcelo ele falou mandei um super errado e agora mandei um correto aqui com alegria valeu Marcelo Gaspar sim continue por favor e aí? e como eles os humanos eles estavam usando como escravos nas minas de ouro não estavam fazendo o serviço adequadamente eles decidiram manipular esse gene especificamente para eles poderem entender a ordem dos Anunnaki porque assim eles teriam compreensão racional seguiriam as ordens corretamente aí então passamos os humanos a nossa imagem semelhança ou seja vamos pegar genes nossos vamos tentar manipular introduzir no cérebro desses humanos eles vão ter alguma semelhança conosco na capacidade racional e vão fazer o serviço e os humanos ficaram sendo usados ainda por milhares de anos como escravos nas minas de ouro então só que isso serviu como um impulsionador da evolução da espécie humana como tudo nessa realidade tem um propósito seja visto na hora ou antes ou depois como um desafio um obstáculo mas tudo serve coopera para um bem maior lá na frente e pelo menos queremos entender que seja assim isso pelo menos nos anima um pouco mais e a Daniela disse aqui este universo que estamos iniciou a 13,8 bilhões de anos Daniela gratidão pela tua participação ô Paulo temos aqui mais perguntas o balaio nem começou a ser derramado ainda essas perguntas foram minhas para você tem pelo menos umas 15 aqui ai 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 vamos acelerar quero saber você foi você foi abduzido já Flávio eu vou responder eu vou responder de um jeito em que o foco não fica muito em cima de mim nesse sentido mas assim mais do que eu gostaria de aceitar há mais abduzidos do que a gente pensa talvez boa parte das pessoas que estão assistindo são destes só que o contexto da abdução precisa ser estendido para algo mais além daquilo que a ufologia clássica compreende e estuda porque não existem só abduções físicas existem abduções extra físicas também e talvez até daríamos para falar daria para falar abduções espirituais lembrando que lembrando não eu vou afirmar isso agora o ser humano é uma criatura ferramenta nós nunca nos vimos assim mas sendo sempre fomos usados assim ele é fruto de um experimento genético biológico com vistas a outros objetivos e ele existe para ser uma criatura ferramenta por isso ser humano a mente humana ela existe o cérebro humano ele existe e sempre existiu para ser dominado de fora até que os nossos espíritos conseguiram imprimir algum grau de liberdade no passado mas esse tipo de abuso sempre continuou nós humanos com certa frequência somos levados para certos ambientes sejam naves sejam ambientes extra físicos do universo paralelo ao nosso para através disso certas sequências genéticas sejam extraídas do nosso corpo e utilizadas por os seres muitos deles que tem a ver exatamente com a criação da raça humana sabe quando você é um agrônomo e um botânico eles cultivam um determinado tipo de grão e eles plantam num solo X vê como é que se desenvolve pegam aquele grão manipulam geneticamente no laboratório plantam de novo vamos ver o que acontece dependendo do resultado eles pegam manipulam de novo pegam aquela planta enxertam outra vamos ver essa mistura o que acontece só que nós humanos somos como essa planta somos como esses grãos e nós somos frequentemente utilizados nesse sentido não necessariamente do modo clássico sempre seja uma nave nos pega nos eleva nos leva para dentro dela e lá são feitos experimentos traumáticos etc não necessariamente assim ou pelo menos não é sempre assim mas isso é muito comum claro então eu não me excluiria dessa situação Daniela é a CEO da revista Plus Ultra gostaria de saber da nossa audiência se vocês querem ela aqui numa live eu quero muito tenho pedido para ela já há algum tempo e ela disse que em breve vai agendar agora se vocês pedirem quem sabe ela não decida mais rápido que tal quero de vocês no comentário essa ajuda nos comentários queremos Daniela aqui nessa live tá bom vamos lá vamos convencê-la Daniela vem pra cá vem pra cá fazer igual o Silvio mas vem pra cá as perguntas continuam Irene Maciel disse você acha que os extraterrestres que habitam na terra são benevolentes ou querem apenas nos usar para a via comercial no universo Flávio qual é o nome da pessoa que perguntou e o chat correu aqui mas eu acho que é Irene parece que esse é o nome Irene eu vou dizer pra você o que eu compreendo hoje a partir de tudo que eu vivencio de tudo que eu aprendo vivencio ou seja o meu modo de compreensão atual o conceito de bem e mal é um conceito humano foi inventado pelos humanos pra tentar compreender as coisas na verdade o conceito de bem e mal ele é um conceito muito simplório fruto do tipo de mente mais simples que surgiu e pra entender as coisas lida apenas com essa dualidade apenas duas possibilidades de compreender as coisas nós ainda carregamos muito desses conceitos na nossa mente porque a nossa sociedade ainda é viciada nisso então naturalmente a nossa tendência quando a gente vai lidar com um assunto desse de algo que transcende a vida humana a gente vai emprestar pra isso certos conceitos como bem e mal mas até onde sei nenhum extraterrestre nenhuma raça que já interagiu conosco ou raças que estão aqui na terra como ela bem disse existem raças aqui na terra algumas não lidam elas elas não têm esse tipo de algoritmo mental de bem e mal muitas vezes nem de certo e errado de feio bonito são os algoritmos mentais de algumas raças extraterrenas são muito mais simplórias perto do que é o tipo de algoritmo mental que nós carregamos na mente humana muitas raças inclusive elas são programadas para serem do jeito que são como se fossem robôs algumas delas são robotizadas no sentido do tipo de corpo outras são biológicas mas uma biologia robotizada também programados para serem como são para ter um psiquismo em tese desde o princípio ele teria sido influenciado para ser assim mas houve uma ruptura próximo de 50 mil anos atrás algumas desde então e aí nós deslacramos essa programação e nos tornamos mais livres da influência dos deuses e seres extraterrestres que sempre tentaram usar a nossa mente para os seus fins só que não eram fins que nós julgaríamos com os conceitos humanos como benéficos no sentido de não serem nem sempre não eram normalmente éticos para a noção de ética humana do mesmo jeito que se você perguntar para um rato de laboratório se nós estamos fazendo bem para ele se ele puder ter um conceito de bem e mal ele vai dizer que é óbvio que não seu idiota não estão nos fazendo bem vocês estão nos usando vocês nos mantêm presos vocês nos injetam câncer vocês nos abrem vocês fazem experimentos conosco o tempo todo só que o que nos move como humanos a necessidade de encontrar remédios a necessidade de testar novos tratamentos a necessidade de ver como certas situações desencadeiam reações químicas no corpo quanto tempo vive sob uma determinada influência então assim os ratos não veriam como bom o que nós fazemos mas nós fazemos em prol de uma ciência em prol da vida em prol da nossa espécie ou seja em prol da ciência do avanço mas se a gente olha para raças extraterrestres inclusive algumas que estão na terra de uma forma um pouco velada eles não se movem por esse conceito de bem e mal então sim muitas coisas que alguns deles fazem para nós não soaria como bom e nem como representação do bem mas para eles é algo normal não estão infringindo nenhuma lei cósmica moral até porque essas leis morais elas não são pré-estabelecidas no universo como se Deus criou leis e aí distribuiu essas leis que regem tudo as leis morais são criadas em cada espécie existem certas leis morais na matilha ou seja nos grupamentos de lobos que foram os lobos que criaram não existe fora da matilha não existe fora daquela espécie existem leis morais que nós criamos que só existem na raça humana não existe numa raça extraterrena por mais tecnologicamente avançados que eles sejam nós confundimos normalmente evolução tecnológica e científica com evolução espiritual evolução moral ética um dia talvez a gente perceba que os humanos estão criando valores e conceitos que são inéditos no universo nós somos a raça mais nova do universo nós como raça pensante existimos há menos de 50 mil anos como já tínhamos falado é uma raça muito nova e ela tem um tipo de de DNA digamos assim mais atualizado quanto ao que de fato pode fazer diferença para a cura universal ainda que ainda sejamos precários em termos de avanços científicos e tecnológicos como são super avançados essas civilizações inclusive as que estão na terra já mas o que fazem conosco não é motivado por isso em síntese tá pra nós pode soar desse ou daquele jeito mas pra eles não tem relação nenhuma com algo benéfico maléfico estão se movendo estão se movendo por interesses e conveniências muitas vezes da sua própria espécie a pergunta do Adilson Reane Adilson Reane tá aqui que legal valeu pela tua presença grato por estar conosco ele disse Paulo que tipos de protocolos mentais levariam o corpo átmico do espírito humano a se manifestar de forma ativa dentro desta realidade sem se sujar com os algoritmos que nos marcam não é algo tão simples apesar de possível é algo que todos ou parte de nós deveria dedicar a vida a conquistar e a Adilson falou sim apenas desenvolvendo um pouco mais pra que todos compreendam é que no mais íntimo do nosso espírito existe aquilo que os hindus chamam de Atman a centelha divina ou seja a porção mais plena e sagrada dos nossos seres entre essa condição e a nossa condição humana existem vários envoltórios conscienciais ou níveis de consciência compondo aquilo que os hindus chamam de teósofos os praticantes da teosofia chamam de corpos espirituais corpos energéticos e tal nós como eu falei lá no começo dessa live por termos que ter mergulhado dentro dessa criação sofremos uma separação uma cisão e pelas características dessa criação obviamente mas que isso impede pelo menos até certo ponto da existência que essa porção mais profunda do nosso ser consiga se expressar através dos seus invólucos mais grosseiros como o nosso corpo biológico mas isso é possível acontecer alinhar a consciência humana do ego transitório com esta consciência mais profunda do nosso espírito do nosso eu átmico como tem alguns meios e eu vou dizer aqui algo que superficialmente dissemos antes a religião não consegue fazer com que um ser humano realize este trabalho a religião não oferece meios para isso a religião ela oferece meios para outras coisas que vão até um certo limite mas para realizar esta este alinhamento que o Adilson citou da consciência átmica com o eu humano necessariamente esse humano precisa se dedicar a algumas disciplinas mentais e espirituais e você não encontra como eu estava dizendo dentro das religiões você encontra traços disso na tradição do yoga na tradição taoísta e eu diria ainda na filosofia antiga há certas disciplinas do yoga e se você vivencia diligentemente com dedicação com persistência e com liberdade mental associada você consegue estabelecer um padrão de alinhamento da sua consciência átmica com seu eu humano quando e assim como da tradição taoísta também quando isso é feito cria-se entre aspas uma espécie de canal de comunicação direto ou parcialmente direto entre o eu átmico ou seja o eu mais profundo do ser humano e a porção transitória mortal que é esse cérebro biológico animal cria um tipo de eu e é o eu que nós achamos que somos e portanto este eu humano se torna um agente um instrumento não de consciências externas do tipo extraterrestres seres demo deuses etc e sim um agente influenciado pela porção mais sagrada que pode existir dentro de cada um de nós e aí então este átima se reflete na vida cotidiana ainda que tenhamos um corpo quando Jesus manifestou o tipo de amorosidade o tipo de compreensão que ele tinha a respeito do quão nobre ele deveria ser ainda existindo dentro do lodo esse tipo de vibração que ele trouxe para a condição humana dele pertence à condição átmica dele um Jesus fez isso nós podemos fazer ah mas Jesus era Jesus ah Jesus era Deus aí a gente começa a confundir uma série de conceitos e impõe aí uma ideia teológica que na minha opinião não condiz com os fatos mas nós podemos fazer isso eu acho que até é para demonstrar isso ele o próprio Jesus disse pessoal podeis fazer o que eu faço e muito mais não se travem na sua condição não aceitem serem o que são podem fazer o que eu faço e muito mais e nós podemos de fato acionar a nossa porção átmica divina e permitir com que ela vá conduzindo as nossas escolhas nossos passos aqui na terra e assim sermos os grandes agentes das transformações que o universo requer mas há certas disciplinas como eu disse são várias mas uma delas é você tentar se alinhar todo dia com o seu próprio espírito eu faço isso todo dia que é algo que eu colhi do mental e a gente ensina nos cursos do mental e é a disciplina dos três as as três letras a que é algo que eu faço todo dia ao acordar não inicio meu dia sem praticar os meus três as o primeiro a significa simplesmente aprofundar a respiração criar um ritmo respiratório mais lento do que o ritmo nervoso que o nosso corpo tem de respirar e já acordar achar que está atrasado com alguma coisa e tem que fazer tudo correndo ansiedade então o primeiro a é aprofundar a respiração e eu repito isso algumas vezes o segundo a nasce do primeiro que é o acalmar a mente necessariamente quem cria um ritmo mais profundo da sua respiração aos poucos vai acalmando a mente e esse estado de mente tranquila que precisa ser cultivado e por isso Siddhartha Gautama ou Buda insistiu tanto nesse estado cria necessariamente o terceiro A que é o alinhamento consigo o consigo aqui é com o eu mais profundo que jaz em você então disciplinas no campo do yoga da meditação das disciplinas respiratórias as disciplinas taoístas a condução do prana do ti tudo isso permite que se estabeleça uma comunicação mais efetiva com o seu eu átmico Paulo o balaio tá cheio até agora foi a primeira ainda tem mais 15 vamos acelerar aqui a pergunta do Adriano Cossi obrigado pelo trabalho Paulo mas a pergunta é de que constelação você vem não se está falando assim nós não pertencemos a nenhum lugar nesse universo os nossos espíritos eles já ocuparam condições em diversos pontos do universo e até na dimensão paralela nossa até onde eu sei é a situação do meu espírito já viveu no universo antimaterial quando a vida veio pra cá pra cá que eu falo não terra quando veio pro universo material em algum momento o meu espírito também veio e passou a existir num tipo de raça biodemo em algum momento começou a habitar o o que a gente chama de constelação do cocheiro onde está situado aquela famosa estrela aí discutida dentro dos movimentos espíritas espiritualistas a estrela capela ou auriga e até onde sei esse eu espiritual que me anima teve teve uma existência longa nessa condição e depois quando houve a deflagração do que a gente chama de rebelião de Lúcifer a queda dos anjos anjos decaídos e toda aquela história em que muita coisa convergiu aqui pra terra esse meu eu veio pra cá também viver um tempo ainda na sua condição original com os meus parceiros meus colegas chegou um momento em que morreu depois se transferiu pra condição humana e teve algumas coisas intermediárias ali no meio do caminho mas há milênios esse eu que me anima tá existindo como humano ou seja cada hora com um ego novo mas eu em si não sou de nenhuma constelação somos todos somos todos habitantes desse universo em cada momento ocupando uma posição e habitando um determinado mundo uma galáxia x y z o Lorde perguntou existe alguma relação entre a teoria do caos e as sincronicidades olha eu nunca fiz essa relação então eu não teria nada pronto pra dizer a respeito para um amigo que nos perguntou mas assim as sincronicidades elas acontecem devido ao estabelecimento das conexões quânticas que se dão a partir dos movimentos que nós causamos nas ondas quânticas do universo além de influências espirituais ou cósmicas que tentam direcionar os acontecimentos para um determinado fim então o que nós chamamos de sincronicidades muitas das vezes é o resultado de interferências espirituais cósmicas e extrafísicas e o tipo de vibração que nós vibramos na malha quântica do universo permite que certas sintonias sejam estabelecidas e certos eventos marquem o nosso cotidiano o que que a teoria do caos como a gente tinha falado lá no começo aponta que eventos por mais simples que sejam acarretam consequências grandiosas muitas das vezes então nesse sentido eu diria que sim há uma correlação entre a tal da teoria do caos e as sincronicidades ou seja sempre algo é movido por desculpe a redundância por um movimento esse movimento muitas vezes é mental muitas vezes é físico e vão acarretando um alinhamento daquele movimento com certos eventos que se juntam para dar como resultado final algo que muitas vezes nos faz bem e outras vezes não quando nos faz bem a gente chama isso de às vezes de sincronicidade uau eu estava e de repente agora estou com um livro na mão de um assunto que eu estava refletindo dias atrás sincronicidades pode ser que sim influências de fora também consequências naturais de movimentos de terceiros ou movimentos do seu próprio espírito ou movimentos da sua própria mente humana sim tudo vai gerar algum tipo de consequência e aí a gente pode alinhar essas duas teorias numa boa dentro da das análises que a gente queira fazer é muito importante também entender que sincronicidade tem a ver com o foco mentalmente a direção que se busca aquilo que colocamos foco tende sempre a trazer uma resposta de sincronicidade mas em muitas das vezes é o foco você traça uma linha eu quero isso então tudo que você vai enxergar aquilo que você quer enxergar então no contexto final parece que está sincronizado mas é apenas aquilo que você buscou na sua direção mental no foco colocado não é Paulo? e existem esses casos também eu não citei mas é mais uma das possibilidades eu eu vou dizer é algo que eu tento fazer sempre pra mim eu tento nunca fechar uma conclusão eu sempre deixo uma porta aberta porque sempre existem infinitas possibilidades como a própria mecânica quântica de alguns cientistas quânticos aponta nós vivemos num oceano de infinitas possibilidades nós conseguimos perceber algumas outras ainda não mas outras podem também ser percebidas depois então a gente citou algumas possibilidades e isso que você falou agora é muito real é mais uma um exemplo claro disso é uma mulher que está querendo engravidar pelo desejo dela engravidar muitas vezes ela não está conseguindo ela vê na rua um monte de grávidas mas não é porque as grávidas se aproximaram dela porque ela quer engravidar e sim pelo foco mental que ela estabeleceu então o tipo de percepção está pré-definido pré-estabelecido e aí é pra onde a gente vai olhar quero comprar um carro o carro que eu queria o sujeito vai na concessionária em busca de um chevette vermelho 74 ele vai procurar um chevette vermelho daqui a pouco ele sai dali tem chevette vermelho por toda a parte ele vê chevette vermelho em todo lugar mas é o foco pô que carro difícil de encontrar eu vou citar no exemplo aqui é que eu gosto de carro antigo eu gosto de carro antigo a próxima pergunta você já teve algum carro antigo não eu não eu fusca não não o carro não é antigo o carro que eu tive era de 2012 não é do meu eu tenho só 29 anos mas é que eu gosto de carros antigos vamos lá vamos lá vamos lá eu escolhi essa idade pra mim fez bem é sempre terei 29 Anjolina disse nesse contexto Deus seria o Papa Brahma então não Brahma é o mesmo ser que a gente chamou de caos e a gente chama na tradição judaica de Javé a gente chama na tradição islâmica de Alá que a gente chama a tradição egípcia de Ra essa figura se apresentou pra humanidade pra alguns povos humanos e foi chamado de vários nomes mas Brahma não é Deus como Jeová e Javé não é Deus ele sempre se arvorou como Deus e sempre quis que os humanos o cultuassem como Deus o adorassem como Deus mas Deus 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 que a gente chama de o incognocível o amoroso o supremo ele está pra muito além do próprio universo Brahma está dentro dessa criação Javé está dentro dessa criação ele caiu na própria obra as mitologias contam isso então Deus o supremo é algo que nunca nos foi apresentado um vislumbre sequer razoável sobre esse ser mas achamos que sim as religiões afirmam que sim mas eu penso que não temos uma compreensão nem razoável do que é que seja Deus tá até porque se a gente fosse falar sobre Deus isso precisaria obviamente de uma live própria talvez a gente chegasse a uma percepção terrível que não é a percepção de que Deus não existe é pior do que isso talvez a gente chegasse a conclusão de que Deus não serve pra nada eu vou explicar essa minha afirmação só pra não ficar agressivo demais pra quem nos assiste se Deus vamos eu vou pegar uma afirmação que os espíritos deram na época da codificação e que o próprio apóstolo João apóstolo Jesus tentou afirmar no seu evangelho Deus é amor se isso estiver correto ou próximo do correto se Deus é amor pra que que serve o amor o amor ele ama a sua mente amor não interfere amor não não manipula amor não faz não não satisfaz as nossas vontades as nossas conveniências amor é amor só amor alguém que só ama só ama não faz outra coisa é que nós emprestamos a a isso as ideias de que quem ama cuida quem ama faz quem ama interfere quem ama pode manipular quem ama mas talvez esse amor realmente do tal Deus não faça nada que a gente queira que ele faça um Deus bom pra gente pessoal é aquele Deus que interfere na vida que manda que afasta inimigo que te cura se você ficar doente que te dá dinheiro se você tá pobre né um Deus bom é esse que livra do mal que faz aquilo que você quer mas um Deus que faz esse é um funcionário ou um escravo e eu acho que isso não corresponde a tal da Deidade Suprema então eu brinquei falando dessa forma que talvez a gente chegasse à conclusão de que Deus não serve pra nada não serve pra nada pra aquilo que a gente se acostumou a esperar de Deus ok por isso que precisaria de uma nova concepção sobre Deus pra que isso possa fazer algum sentido mas é necessário que a gente reflita mais a fundo e transcenda os conceitos os protocolos mentais que nos foram imputidos ao longo dos milênios sobre Deus porque a gente tá sempre confundindo Deus com figuras que não merecem e não devem receber esse tipo de título Brahma não é Deus ele é o criador universal caos não é Deus é um criador universal Javé não é Deus é um criador universal com problemas o que é mais terrível também porque a gente sempre cultuou um ser como Deus mas é um ser com problemas e nós o estamos ajudando através do que? através do nosso melhoramento pessoal por um padrão de ressonância que existe entre o nosso gen os nossos genes e esse ser que é a fonte desses genes é o código pessoal dele que foi semeado na natureza dos muitos mundos inclusive aquele código que foi semeado aqui é 3,8 bilhões de anos que formou todo tipo de vida inclusive a nossa 3,8 bilhões de anos depois por um padrão de ressonância tudo que nós fazemos em nós produz através do viés epigenético mutações transformações que melhoram o padrão desse código fonte que está no nosso corpo e ajuda o tal do criador caído por ressonância nós somos agentes como salva-vidas que está que estão tentando salvar alguém que caiu no mar esse mar aqui representa a criação universal e nós tivemos que entrar no mar para salvar quem está se afogando quem começou a se afogar tá então assim só para não ficar violento da minha parte não é que Deus não serve para nada não serve para nada dentro daquilo que a gente se viciou a achar que Deus tem que fazer interferir na vida de todo mundo o tempo todo e um ser que é só amor talvez não faça isso podemos entender que nós somos fragmentos dessa consciência criadora que de certo modo ao nós atingirmos um nível de iluminação e expansão de consciência ele consegue também ele conquista o mesmo que nós por ressonância sim esse Brahma Javé Causa etc ele é herdeiro de tudo que as criaturas que existem dentro da obra dele produzem tudo o que alguém produz de novo afeta esse ser que nós chamamos de criador universal porque ele está quanticamente e indelevelmente vinculado a todo tipo de vida que aqui existe porque todo tipo de vida que aqui existe foi feita a partir do código fonte pessoal dele e na terra a gente chamaria de DNA todo campo homofogenético novo vai para ele qualquer pensamento novo qualquer pensamento novo qualquer compreensão nova qualquer ação nova um poema que você faça inédito no universo uma música que você cria ela é algo inédito no universo é uma informação que não existia no universo é uma fibração nova e que portanto enriquece o universo e o seu criador às vezes Flávio uma coisa simples uma coisa simples um eureca que você tenha um momento um insight que dá origem a algo que nunca ninguém tinha feito isso é novo no universo isso aí é um arquivo novo na mente do criador só que ele por si não consegue devido aos problemas da queda mas as almas que estão estruturando toda a vida que surgiu a partir do código fonte dele essas almas podem fazer isso e é esse o trabalho que nós estamos tentando fazer nós quem nós todos que temos algum grau de consciência livre para produzir algo novo criatividade inovação na hora que você contraria aquele impulso de agredir quem te agride você está inovando inovando como porque o normal natural aquilo que está no nosso DNA é revidar com agressão tá por isso que é difícil porque a gente está indo contra a natureza e a hora que você não não vou agredir você respira fundo se pacifica um pouco reflete não age no primeiro impulso você está de fato dando para o dono desse DNA veja o criador caído um novo padrão comportamental e mais ou menos por aí claro que tudo que a gente está falando está cheio de imprecisões de falhas de erros porque somos humanos e erramos sempre mas ainda que a gente erre nesses conceitos tudo isso pode não ser verdade ou ser só parcialmente ou só ter um traço de realidade mas ainda que seja assim o fato da gente pensar em novas possibilidades de compreensão já criou mais complexidade no universo e quando a pessoa eleva a frequência ela chega num nível de alegria de altruísmo de amor incondicional enfim ela começa a ter processos criativos e colaborar com a expansão do universo também porque como você disse aí nós de certa forma nós ajudamos o próprio Javé a sentir-se melhor e chegar também no nível de iluminação junto conosco estamos todos conectados somos um como se diz então é válido dizer que quando nós temos qualquer tipo de processo criativo nós somos recompensados a partir do momento que sentimos mais paz nos sentimos realizados tranquilos felizes alegres essa recompensa vem num espécie de ciclo vai pra ele volta pra nós e tal não pode ser entendido assim também é como se ele tivesse dando uma recompensa pra pessoa que de algum jeito entendeu o propósito e tá colaborando Flávio até onde eu sei esse ser não dá esse tipo de coisa não dá nada não dá esse tipo de coisa de paz de espírito não nenhuma recompensa olha ao longo da história esse ser já usou desse viés da recompensa pra adestrar alguns povos você faz o que eu quero e eu te dou o que você quer só que o que que significa isso por isso que a gente eu falo que esse ser não é um deus porque isso não é um comportamento divino isso é troca isso é barganha isso é chantagem tá e eu tenho dificuldade de ver um deus chantageando e barganhando com os humanos mas um ser desse faz tá não só ele vários outros fazem porque esse é o normal pra ele sempre foi assim pra ele então a paz que nós sentimos tem a ver com a nossa capacidade de realização pessoal quando nós elevamos a nossa própria frequência depende de nossa natureza de nossa essência então somente não tem nada a ver com ele não até onde eu sei não não tem nada a ver com ele essa satisfação que a gente sente ao produzir alguma coisa ao compreender alguma coisa ao fazer algum bem pelo que eu entendo pelo que eu sei eu acho que sei isso é um contentamento do nosso espírito perfeito que se reflete no nosso psiquismo tá como uma sensação de bem-estar de tranquilidade de paz ou seja algo que decorreu do alinhamento desse ego com o próprio espírito quando você encontra uma pessoa que há muito você não via você tem aquela satisfação muitas vezes a satisfação do espírito e já tem uma relação com aquele espírito que ali está com aquela personalidade e eu em reencontro dá essa sensação como dá essa sensação muitas vezes com quem você aqui na terra você nunca conheceu mas que espiritualmente o seu espírito conhece e quando se encontram a primeira vez na terra a satisfação do espírito transborda para o cérebro e aí o cérebro sente um bem-estar em estar com aquela pessoa mas no geral quando você começa a gestar uma ideia geralmente essa ideia ela é jogada digamos assim pela mente espiritual para o cérebro o cérebro recebe aquilo vai gestando aquela ideia até que aquilo eclode de repente seja o momento do parto tá e você faz você segue aquilo você realiza o que queria aí seu espírito vibra é como se isso significasse o sorriso do espírito diante de algo que foi feito e que deveria ter sido feito e que está alinhado com a vontade da sua mente espiritual e houve contentamento portanto e há contentamentos que são do nosso ego mas há um pouco de diferença de uma para outra o contentamento do nosso ego geralmente acontece a partir de questões mais simples da vida um dinheiro que você ganhou a mais essas questõezinhas mais simples da vida isso mas quando muito dinheiro isso aí deve valer muito hein vou falar em contentamento ainda falando de carros antigos eu gosto tanto que tenho três tem o três você quer que eu mostre ah são carrinhos tem uma caminhonete muito bom tem uma Kombi tem uma Kombi e tem um Fusca olha aí ah que gostoso lembra lembra a infância adorava brincar com carrinhos e se eu ganhar uns carrinhos desse aí eu vou brincar também são lindos abre a portinha aqui eu brinco com eles vamos aqui continuar com as perguntas eu sei que você tem mais conclusões nós temos até as cinco da manhã você tem mais alguma coisa a dizer do que você estava falando ou posso trazer a próxima pode seguir a pergunta da Luciana as suas ideias Paulo são bastante semelhantes de Jean Valhélan você poderia traçar semelhanças e diferenças entre as teorias esse ser fracionado é Javé no começo da live eu falei exatamente isso quando eu comecei a explicar que o título da palestra e eu precisei começar a explicação pela palavra final do título que é caos e nesse momento eu expliquei que caos no grego vem do verbo separar então assim aí comecei a falar do criador caído o criador criou este universo obviamente a partir de fora dele seja de algum ambiente da espiritualidade eterno só que houve um problema e esse ser foi sugado para dentro da criação mas não todo ele apenas a porção mental desse ser o que nós chamaríamos de corpo mental portanto a alma desse ser co-criador ficou fora do universo então essa cisão tem a ver sim com o criador caído como disse nada tem a ver com o conceito de Deus o supremo está muito além dessa história toda e esse contexto todo está relacionado sim a muito do que Jean Valerlan aborda nos seus livros palestras e cursos porque isso é parte de um processo revelatório atual que está acontecendo trazendo elementos novos para reflexão há erros sim mas que nos fazem refletir sobre algo a mais do que nos acostumamos a pensar a verdade está muito distante ainda do ser humano e nós só alcançaremos quando deixarmos de meramente ficarmos reafirmando e reafirmando tudo aquilo que a gente sempre acreditou quem só reafirma quem segue esse viés da confirmação o tempo todo nunca chega a nenhum lugar além de onde já chegou e a verdade é algo que exige movimento da consciência da mente exige ousadia na busca da verdade e se há muita semelhança entre aquilo que eu estou expondo com aquilo que Rogério expõe porque nós somos amigos somos parceiros e eu estou muito vinculado alinhado com esses estudos também então é natural que eu expresse aqui esse tipo de ideia que como você disse é muito semelhante à ideia de Elan ele é uma das fontes da qual eu bebo Lúcia disse somos o caos e estamos humanos para nos reorganizar e descobrir a nossa essência verdadeira e para que fomos criados a pergunta dela para que fomos criados vou repetir somos o caos estamos humanos para nos reorganizar e descobrir a nossa essência verdadeira e para que fomos criados nós não 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 estamos humanos para descobrir a nossa essência verdadeira o que a gente deveria questionar é por que que a gente não sabe da nossa essência verdadeira o que que aconteceu para que a gente não tivesse essa conexão com a nossa essência verdadeira e o problema é o problema dessa criação problemática que obriga-nos a existir em condições em que são exceção diante de tudo que existe para fora desse universo seja em outras criações universais então assim nós existimos como humanos o nós aqui é o nosso espírito existem hoje na condição humana para reorganizar o caos o universo é caos sempre foi caos e está sendo menos caos aos poucos à medida que consciências livres estão se manifestando dentro dessa criação o ser humano está cheio de problemas de defeitos mas ele tem um potencial de liberdade na sua consciência potencial este que já se tentou despertar em algumas alguns momentos históricos como foi o caso do druidismo antigo como foi o caso daquilo que derivou desse druidismo antigo que foi a filosofia grega e hoje em dia está tentando se resgatar esse tipo de padrão de consciência que permite que a gente de forma consciente reorganize o caos o nosso corpo é feito a partir do caos ou seja dos elementos caóticos do universo do DNA caótico do criador caos e todo mundo sabe que é caótico mesmo o nosso corpo porque muitas das vezes a gente faz grandes besteiras devido aos impulsos do nosso corpo a gente sofre através desse corpo nosso corpo adoece muitas vezes sem você fazer nada para criar a doença há uma tendência natural ao corpo apodrecer com o tempo desculpem a expressão mas envelhecimento significa apodrecimento do corpo há um DNA e as células que vão se deteriorando e não conseguem replicar-se mais na mesma velocidade de antes devido a a redução que vai havendo gradualmente em estruturas micro lá nas nossas células que são os telômeros mas é isso o nosso corpo foi feito a partir dos elementos do caos e nós espíritos provenientes de um ambiente espiritual transcendente a esta criação mergulhamos aqui para tentar organizar este caos ou seja os problemas as doenças desta criação doenças estas que estão inscritas no nosso DNA então toda atitude que eu tomo como me pacificar diante de um nervosismo não agir no primeiro impulso ser soberano sobre mim mesmo e assim por diante faz com que eu crie certas mutações genéticas gradualmente eu crie processos epigenéticos que são essas essas variações nas expressões gênicas a partir do que você faz pensa e sente e nisso você vai é claro que isso é algo que a gente conta na casa dos milhões ou bilhões de anos parece que a gente não está fazendo muita coisa quando a gente pensa num tempo comum de vida do corpo biológico mas lembrando que esse corpo morre se o espírito assume outro daqui a um tempo ele continua o processo de trabalho sobre o padrão genético que ele assumiu e há um padrão de semelhança genética de um corpo para o próximo a gente não tem a gente não assim no geral as pessoas não sabem muito bem como é que isso acontece mas parece que é assim mesmo que acontece você assume um corpo novo com um padrão de semelhança genética ao do último corpo que você teve para que você parta de onde parou ou seja o seu espírito ele assumiu uma cota de problema desde o momento em que ele se tornou um eu individualizado e autoconsciente e ele está administrando esta cota de problema que está inscrito no DNA até o fim do universo falei disso ontem dos cromos dos telômeros sequências repetitivas de DNA que estão nas extremidades das células né e o encurtamento disso é que vem fazer o envelhecimento causar o envelhecimento exatamente como você disse e nós estamos tipo na degradação dia após dia mas é porque existem duas razões para tanto tá Flávio eu não vou me estender nesse assunto e se tem duas questões dentro desse assunto um deles é a consequência natural do problema universal que faz com que as coisas morram e morram de um jeito deplorável num sofrimento muitas vezes terrível e há um outro fator que faz com que a gente tenha esse encurtamento dos telômeros tão acelerado e isso na realidade é uma espécie de trava genética isso faz parte de certas manipulações feitas quando a raça humana foi criada eu vou só usar uma referência que a gente já usou um pouco dela no passado no passado anteriormente quando a gente falou do livro Gênesis quando a gente falou de Adão e Eva se vocês forem ler esse episódio em que Eva consome o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal desperta a influencia Adão Adão desperta eles foram influenciados pela tal da serpente que é uma personagem fantástica e aí há o comentário dos narradores sempre no plural passamos lembra que você falou até passamos do homem e ali esses seres tem um trecho depois desse episódio em que eles falam o seguinte agora cuidemos para que eles não comam também da árvore da vida e vivam tanto quanto nós lá no livro bíblico na Gênesis primeiro livro da Bíblia tem um negócio que ninguém entende seria ter as 12 fitas do DNA ativa e não duas é isso aí isso é uma forma da gente entender mas é um pouco mais complexo existem certos comandos inscritos no nosso DNA que fazem com que as células funcionem dessa ou daquela maneira entendi estão definidos pelo modo como alguns genes funcionam pela presença de alguns genes então a gente tem genes que fazem com que a coisa seja rápida assim mesmo mas isso é lacre isso pode ir sendo deslacrado aos poucos nós já estamos vivendo um pouco mais do que há décadas atrás e vamos viver muito mais daqui daqui uns 200 na metade do século 22 por aí existem previsões científicas que apontam para o fato da gente viver por mais ou menos 200 anos ou um pouco mais até tempo de vida humana hoje tempo de vida humana varia de 70 a 100 em média mas isso vai ser dobrado mas em partes Flávio isso virá pela tecnologia vamos degradar menos as nossas células através das tecnologias através de certas substâncias que serão produzidas inclusive e também porque nós vamos associar nanotecnologias as nossas células que vão impedir certos processos de aceleração desse apodrecimento celular esse lacre que faz o encurtamento das células a repetição das células e nós venhamos a envelhecer e tibum para os sete palmos seria uma estratégia desses criadores ou geneticistas que fizeram a intervenção tudo bem para que nós não soubéssemos do jogo como ele é e descobríssemos toda a trama olha não podem viver muito não se não vai que um deles lá descobre como é que é o jogo e tal e aí não vai rolar nossa experiência o que nós queremos para a humanidade seria isso uma espécie de proteção para que eles não sejam descobertos eu penso que isso não no primeiro momento mas no segundo terceiro momento sim no primeiro momento Flávio a coisa ela é menos menos agradável do que isso se é que isso tem alguma coisa de agradável no primeiro momento o desagradável aqui eu para falar disso eu vou ter que citar um filme que foi produzido a partir de um livro do escritor Oscar Wilde Oscar Wilde escreveu um livro chamado Retrato de Dorian Gray que foi feito um filme a partir dessa história e em síntese o que é a história do retrato de Dorian Gray Dorian Gray era um um homem da sociedade com dinheiro etc e ele conheceu uma espécie de um mago que ofereceu para ele não morrer ou seja enquanto a sociedade envelhecendo ele se mantinha sempre jovem porém é um filme antigo tá um livro antigo eu assisti é porém é enquanto os anos iam passando e ele se mantendo jovem havia um quadro dele que foi pintado a imagem dele e o apodrecimento e o natural seria ser no corpo dele estava acontecendo na imagem do quadro e é por isso que Dorian Gray mantinha esse quadro no sótão trancados a sete chaves mas se ele fosse ver ele ia ver aquela imagem dele toda apodrecida digamos assim mas ele sempre jovem todo mundo envelhecendo ninguém entendendo enfim o que isso diz desse motivo inicial que fez com que nós humanos vivêssemos pouco e também de outras espécies verem muito pouco existe uma lei no universo chamada lei da entropia essa lei é uma das leis da termodinâmica ela ela diz assim de forma muito superficial que tudo que está numa aparente ordem tem de ir para desordem ou seja tudo tende a se transformar de algum jeito vai se modificando o que está vivo vai morrer etc e tal e segundo o que descobriram os seres do universo antimaterial ou seja aquele universo chamado na tradição hindu de Brahma aloca a morada de Brahma foi onde Brahma caiu ele é um ser do universo antimaterial ele e os demais seres primordiais dessa criação Vishnu Shiva e suas descendentes eles descobriram um jeito de se manterem eternos eternos aparentemente de viverem muito muito aqui é bilhões do nosso modo terreno de contar o tempo que foi criando um desvio entrópico a entropia é uma força universal que tende a fazer as coisas se desorganizarem ou seja um corpo que está organizado ele vai se desorganizar porque ele vai se desfazendo e etc até a morte acontecer aí todos aqueles átomos que estão agrupados eles se desfazem as células se desfazem aí o corpo se desfaz vira pó de novo como a gente diria na religião e a entropia é a força que faz isso acontecer só que essas figuras que nos criaram eles criaram uma compensação entrópica eles digamos assim a entropia também atua no universo antimaterial só que eles desviaram parte dessa entropia para os seres do universo material da porção material do universo onde estamos situados como nós aqui na terra então os seres dessa dimensão material foram criados com um tempo de vida mais curto como parte da compensação entrópica para que essas figuras vivam mais tempo mas chegará um momento que todos lá morrerão também até porque o universo de lá está se desfazendo mais rápido do que o nosso mas como eu disse não é algo agradável que fique só como uma reflexão nas nossas mentes e não como uma verdade a ser acatada na nossa consciência há uma compensação entrópica essa compensação entrópica foi jogada para os seres do universo material principalmente para as raças mais novas nós vivemos 80 anos 90 anos enquanto eles lá podem viver bilhões de anos nós somos o retrato de Dorian Gray porque com 20 anos fisiologicamente já começa o primeiro processo de envelhecimento com declínio da produção natural de oxidantes com 20 anos o camarada já começa e Flávio tem que ser eles que vivem muito menos um mosquito vive alguns dias é verdade talvez eu não sei quando se um dia a raça humana descobrir como fazer compensação entrópica provavelmente a gente vai fazer isso com espécies mais simples seguindo aqui com as perguntas estamos na pergunta de número 7 tem mais 8 Maria Costa muitos dos nossos sofrimentos são gerados pelo desconhecimento que somos espiritual logo devemos nos focar interiormente sem a influência da matéria como fazer isso sim sim muitos dos nossos sofrimentos são decorrentes da ilusão que nós assumimos de que o que nós somos é essa personalidade mortal e uma vez que eu me considero este corpo eu me apego a ele no momento que essa vida está próxima do seu fim o meu sofrimento é superlativo porque tenho a ideia de que eu deixarei de existir puf acabou não foi à toa que Siddhartha Gautama o Buda chegou a certas percepções fantásticas uma delas é de que esse sofrimento existe no mundo e é parte da realidade do mundo independente de qualquer coisa o sofrimento a dificuldade ela é parte inerente da nossa dimensão é que ele percebeu que foi chamado de a segunda nobre verdade de que existe uma causa para este sofrimento e esta causa é o apego o apego a qualquer coisa inclusive a noção de si inclusive ao corpo ao que você acha que é aos seus conceitos às suas crenças então no momento em que eu me identifico com este corpo finito qualquer alteração nos padrões normais desse corpo qualquer não satisfação das necessidades ou desejos desse corpo me causa algum tipo de sofrimento uma vez que eu me identifique e isso geralmente começa no campo da compreensão e depois no campo da vivência direta e eu 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 mesmo não sou esse corpo e que esse corpo é meramente uma porção mortal que o meu espírito usa para se expressar no mundo aquilo que eu dava uma dimensão muito grande uma importância muito grande ou seja as questões menores da vida passam a ter um valor menor e em tendo valores menores uma importância menor para mim eu obviamente sofro menos com as as inconstâncias do dia a dia ou a ameaça que a minha vida sofre todos os dias o perder alguma coisa um objeto dinheiro uma pessoa amada tudo passa a ter uma importância menor uma vez que eu passo a me entender como alguém que não é este eu com este nome que eu passo a entender que eu estou apenas como espírito transitando pelo mundo mas não pertenço a este mundo e portanto as coisas do mundo apenas afetam o mundo afetam aquilo que é do mundo mas o meu espírito pode ficar invulnerável a isso se ele assume a sua condição de soberania espiritual sobre o ego sobre o corpo sobre esse eu terreno então sim parece que é isso mesmo eu desconhecer a minha realidade como espírito eterno favorece sofrer com questões menores da vida Edith Mesquita vivemos a vida como se ela fosse interminável como gerenciar nossos atos e pensamentos para que ela seja mais saudável e menos caótica é uma questão de sabedoria pessoal eu não penso que exista uma fórmula para isso acontecer mas é uma questão de sabedoria pessoal que nasce da observação crítica filosófica da vida desapegada para que isso um dia surja na consciência nós não somos eternos em termos de corpo somos eternos como espírito e e é necessário viver de um modo em que você entenda que o seu corpo irá afindar-se em algum momento por isso é necessário pensar mais sobre a morte eu penso bastante sobre a morte isso parece um pouco macabro mas não a morte ela precisa deixar de ser vista com as lentes do conceito de algo ser mal que é mal e se eu for ruim na vida se eu pecar eu vou morrer a morte não é uma punição divina ao contrário muitas vezes ela é a maior bênção que talvez alguém possa receber porque a morte desenclausura digamos assim a nossa mente espiritual e fica vinculada a um peso vibratório que é o nosso corpo pergunte a um passarinho se ele se ele prefere ficar dentro da gaiola trancada ou se ele prefere que a gaiola seja aberta para que ele voe provavelmente o passarinho iria escolher deixar a porta aberta para ele voar se a gente se a gente se a gente perguntar aos nossos eus humanos você quer morrer nossos eus humanos vão dizer não cruz credo show sai pra lá Deus me livre mas se você pergunta para o seu espírito se ele é um espírito minimamente lúcido consciente das coisas tem um entendimento razoável de tudo você tem medo de morrer não o espírito o espírito ele é o que ele é sempre foi o que ele foi e ele apenas está ligado ao corpo mas se esse corpo morre esse espírito não passa por nenhum tipo de morte ele apenas se desliga de um dos veículos que ele estava usando mas daqui a pouco ele assume outro ou seja daqui a pouco há uma nova reencarnação e é um novo processo e ele já fez isso várias e várias vezes é muito tranquilo o morrer para o espírito é algo que ele já está careca de saber como é que faz e já passou tantas e tantas vezes o espírito ele só sofre com o fenômeno da morte se ao longo da vida aquele ego imprimiu na mente espiritual a sua identidade ou seja se o ego se o eu dessa pessoa for tão apegado ao que ela pensa que é esse espírito quando ele desencarna ele sai carregando todos esses arquivos mentais e desencarnado ele continua achando que ele é o fulano que estava na terra ele ainda se assume com aquela característica com aquela aparência com aqueles trejeitos se na terra ele mancava ele continua mancando na realidade espiritual para onde ele vai porque houve uma identificação profunda da mente espiritual com aquele ego só que isso precisa ser desfeito ao longo da vida e por isso compreender-se como um espírito eterno e não como um eu infinito ajuda e eu garanto para vocês que ajuda mesmo que seja meramente essa crença de que não na verdade eu acredito que eu seja espírito isso tudo na hora em que o espírito desencarna ajuda muito imagina se você então faz todo um trabalho de autodescobrimento ao longo da vida imagina se você você aplica certas disciplinas do yoga do taoísmo etc que te ajudam a perceber-se literalmente enquanto a consciência espiritual espiritual por trás dos fenômenos mentais isso é possível o mentalma que a gente já falou bastante que Elan fala bastante que é que é que é o carro-chefe digamos assim do instituto que nós dois temos que é o Stalme é fala muito disso você se autodescobrir em plena vida você entender-se enquanto um eu eterno não se apegar à condição transitória não manter a doença do Derrachimabud a doença daquele que se identifica com o próprio corpo mortal isso é uma doença sob a perspectiva espiritual mais profunda e nós temos que nos curar dessa doença continuamos aqui com as perguntas tem mais eu vejo aqui que nós passamos de mil likes vamos bater mil e quinhentos a meta dessa live mil e quinhentos likes você que não deixou o seu faz isso para nós chegarmos a mil e quinhentos hoje a pergunta dessa vez é da Ivani Ivani diz fale sobre o criador como você se sente em relação ao criador a perguntinha dela se o criador Ivani está perguntando é o tal do Cal Javé Brahma etc isso eu olha sinceramente eu não tenho muitas emoções em relação a ele no sentido de ah tenho medo ah eu tenho amor por ele ah eu tenho isso ou aquilo analisando aqui dentro eu não tenho muitas emoções em relação a ele ainda que Jesus tenha nos pedido para amá-lo acima de todas as coisas e era queiramos aceitar ou não a ele que ele estava dirigindo isso amar a Deus sobre todas as coisas porque ele estava reafirmando Javé como Deus mas isso é uma história não vamos falar não até porque Deus 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 não precisa que amemos ele quem precisa de amor é quem está necessitado de alguma coisa mas enfim isso aí é uma opinião pessoal pode estar errado eu não tenho emoções nesse sentido em relação a Javé já tive já já fui movido por sentimentos de compaixão amor no sentido emocional não mas amor no sentido filosófico sim mas aí não é uma emoção amor filosófico é é um tipo de atitude mental que você toma a partir de uma reflexão de uma compreensão vou dar um exemplo se alguém te bate numa face você consegue sentir amor por aquela pessoa não o normal é sentir raiva ou simplesmente se afastar achar desagradável e tal você consegue amar um bandido que matou o seu filho acho que não amor emocional não mas você pode amar filosoficamente esse bandido como? através da escolha de ter uma atitude mental proativa de produzir algum bem para aquela alma doente que cometeu a infeliz ação de matar o seu filho isso é amor filosófico quando Jesus nos convida a amarmos a todos até os inimigos não tem como ser um amor emocional não dá pra você amar o inimigo você pode amar filosoficamente é uma atitude mental baseada numa vontade baseada na realidade numa nobreza de alma então assim por este ser eu tenho amor filosófico mas eu não identifiquei um amor emocional não tenho sentimentos nesse sentido procuro ajudá-lo procuro emanar de mim vibrações melhores procuro transformar a minha vida num remédio para ele à medida que eu me reorganizo o caos estabelecido neste corpo que meu espírito assumiu e ofertar o melhor que eu tenho mas não é um sentimento é uma atitude filosófica temos muitas perguntas ainda mas uma pergunta que fica no ar que provavelmente muita gente fica ali pensando mas e o incognoscível onde fica nessa história toda como entender como o próprio nome diz incognoscível não é para entender mas teria algo a ser dito não há ele não vai ser compreendido agora e nem em breves tempos os alienígenas todos os relatos eles nunca viram não sabem e tal está tão distante assim como veja olha uma referência que eu vou fazer eu vou coçar o meu braço aqui nesse instante muitas bactérias foram mortas em coçar o braço mas eu não vou perder a noite de sono por isso ou seja assim como eu estou para a bactéria a bactéria está para mim seria essa distância não é diferente disso no meu entendimento eu sou só alguém que reflete a respeito você me perguntar Paulo você já viu Deus não 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 vi e não verei tão cedo penso eu mas quase ninguém viu esse Deus ver aqui não é no sentido dos olhos porque ele até onde eu entendo é algo tão diferente de tudo que a gente sempre aprendeu acerca do sagrado do que é divino que a gente sofreu uma lavagem cerebral para considerar como divino e sagrado essas figuras que não merecem o título de deuses então como a gente está com uma vente muito viciada é acho complicado a gente compreender Deus o incognoscível o supremo com os protocolos mentais que a gente carrega dentro da nossa cabeça no momento em que eu começar a questionar esses protocolos mentais ou seja esses arquivos conceituais e considerar a possibilidade de eles estarem profundamente equivocados aí abre-se um espaço na mente humana para novos protocolos para novos arquivos para novos conceitos e entendo nós estamos num ponto em que a gente acha que é possível compreender uma figura que está para muito além até da criação desse universo a gente pode compreender um pouco do criador universal porque é algo que literalmente está próximo da gente literalmente está no nosso corpo os elétrons que compõem o nosso corpo não são nossos os elétrons são resultado do esfacelamento da mente desse criador são como se fossem as partículas desse ser não de Deus o Deus absoluto supremo etc ele estaria presente em nós em nós no nosso corpo não mas estaria talvez algo dele presente lá no mais íntimo da condição átmica que a gente tinha falado mas para que você acesse isso você tem que se fundir se ligar a isso de alguma maneira e aí você não tem conceito de Deus você tem vivência quando você atinge a integração com o seu átima você não tem um conceito de Deus você não o vê você não o define você não dá forma você se funde a isso você se sente aquilo é um tipo de grau mais profundo do que os yogis chamam de samadhi samadhi seria essa integração com a porção sagrada que existe no mais íntimo da gente mas nem todo samadhi é essa integração com essa esse tal desse Deus supremo há algo ali há algo no no meio do caminho que confunde alguns yogis que acham que estão integrados com o sagrado mas ainda não é enfim eu acho que não tenho muito mais até porque nós estamos tentando definir o indefinível e a cultura humana ainda não tem elementos psíquicos suficientes para fazer essa definição de modo sequer satisfatório o programa que roda em nós não identifica não há como compreender e nem falar e saber é incompreensível mas aí eu me arrisco dizer o seguinte que quanto mais nós nos elevarmos vibracionalmente mais nós teremos possibilidades de compreender um pouquinho do que poderia ser sei lá apenas essa elevação vibratória que você fala eu entendo como uma situação em que sua condição flávio ou seja o seu ego humano se alinha com a porção mais profunda do seu espírito a gente chamaria isso de alinhamento vibratório e aí quando você se alinha plenamente com aquela porção átmica do seu espírito aí sim é possível o eslumbre do que nós sempre chamamos de Deus mas como eu disse quando se chega nesse ponto não há conceito a vivência objetiva a partir da integração da sua consciência que deixa de ser necessariamente uma consciência particularizada para ser uma consciência integrada com esse tipo de eu sagrado e aí o yogi que volta desse estado ele fala você viu Deus ah eu vi mas é porque não tem palavra para aquilo eu vi mas Deus não tem forma entende a forma tal como nós entendemos é algo que surgiu a forma que nós estamos acostumados é a forma que surgiu dentro da dimensão que nós estamos esse Deus não está aqui nessa dimensão não é assim então é algo não definível e sim vivenciável penso eu convidado ah deu uma travadinha mas voltou e só para registrar aqui quando eu e o convidado falamos desses assuntos não significa que nós estamos afirmando pelo menos de minha parte as perguntas que faço às vezes nem são dúvidas na verdade mas apenas uma provocação para acontecer o diálogo a conversa são palavras soltas para tentar chegar num nível de compreensão por mínimo que seja apenas uma conversa são opiniões e nada mais tá bom continuemos com as perguntas a Ângela Silva disse eu tenho uma dúvida desde quando estava nas religiões que era porque a permissão ela disse uma palavra que eu não posso falar por causa do algoritmo de maldade contra pequeninos você já entendeu inocente ou será que quem atrai isto ou porque isto acontece ela está dizendo o seguinte você sabe que na época lá da antiguidade não pegava o pequenino pelas perninhas jogava lá no vulcão para acalmar o vulcão e tal e outras maldades mais que fazem com pequeninos que eu não posso citar aqui por que que isso é permitido na dúvida da nossa amiga aqui a Ângela esse assunto Ângela se eu for me dedicar a refletir com você sobre ele nós não vamos chegar a conclusões agradáveis como outros assuntos que a gente já falou não é bom nesse sentido por que porque nós estamos nós sempre imaginamos que Deus estava no comando as teologias religiosas nos ensinaram isso mas são apenas teologias se nós tivermos a coragem de questionar essa verdade entre aspas nós vamos abrir espaço para poder compreender a coisa de um modo mais adulto uma criança espiritualmente falando não estou falando de criança biologicamente falando né biologicamente mas alguém que tem uma mente infantil só pode entender conceitos infantis não consegue compreender conceitos adultos do mesmo modo e uma criança de dois três anos não consegue compreender assuntos que os adultos de cinquenta conversam então a mesma coisa acontece as religiões nos nos educaram a ponto de a gente pensar a ponto de a gente achar que tem certeza de que Deus sempre esteve no comando e de que no universo existe uma ordem perfeita que só acontece aquilo que Deus deixa deixa o que Deus não quer não acontece não importa o que aconteça Deus está no comando só que se a gente aplicar essa ideia infantilizada nós vamos em algum momento chegar à conclusão de que Deus é sádico que é um Deus negligente por quê? porque se eu penso que tudo acontece pela vontade de Deus então essas atrocidades que são feitas com crianças com mulheres com isso com a vida de cada um é porque Deus é a vontade de Deus é um Deus sádico negligente então por isso que alguns assuntos não são bons para refletir quando quando não estamos preparados para levar choques de consciência por que que a filosofia no sentido daquilo que busca a verdade não é parte a filosofia é livre não é parte das religiões porque a filosofia te convida a buscar a verdade das coisas ao questionamento contínuo se você questiona continuamente a religião fale não dá por isso a religião ela é feita para dar verdades prontas dogmas enfim então assim respondendo a sua pergunta a gente só vai entender essa situação que nos deixa aterrorizados filosoficamente que nos deixa assim profundamente entristecidos quando a gente entender que talvez a ordem que a gente sempre imaginou ela não exista de fato e não existe ninguém no comando disso não existe ninguém controlando o que pode ou não acontecer os tais deuses do passado que não são deuses como o próprio Brahma Vishnu Shiva os deuses do Olimpo todas as figuras para a gente chamar de deuses eles não são deuses muitos deles são mais malucos do que o ser humano são mais doidos ou mais doentes mais sádicos mais perversos mais desequilibrados só tinham poderes mentais e a gente em deusa todo mundo tem poder mental mesmo que não tenha condição espiritual nobre então assim por mais que essas figuras interfiram e sempre interferiram de alguma maneira não exista não existe esta ordem harmônica que a gente sempre acreditou existir e é por isso que como disse entre aspas é permitido que essas coisas aconteçam mas não é uma questão de permissão é o fluxo da vida tal como ela é a vida nós achamos que a vida é bela porque a gente romantiza mas a vida não é a vida ela só se embeleza se nós embelezarmos a vida a vida a vida é herdeira das nossas produções emocionais espirituais físicas então assim por que que Deus está permitindo que tanta gente morra asfixiado na UTI por conta da Covid-19 Deus não tem nada a ver com isso e o Deus que é só o amor não interfere Deus o Deus que a gente pensa que é o tal Deus Supremo ele é só uma fonte de amor não há interferência quem se mete na vida dos outros não é Deus são seres extraterrestres até espíritos não conseguem fazer muita coisa porque os espíritos para fazer alguma coisa eles precisam de alguém que esteja aqui então por exemplo você reza para o espírito Bezerra de Menezes que é um espírito famoso no movimento espírito você reza para o Bezerra de Menezes que é um médico espiritual Bezerra sozinho não pode fazer nada porque ele não está aqui a gente acha que os espíritos têm superpoderes mas eles não têm eles são eles não têm condições de fazer isso a não ser a não ser que ou eles encarnem e façam alguma coisa na hora que estiverem encarnados ou que eles usem ou influenciem pessoas que estão aqui ou seja no final das contas é quem está aqui que faz os espíritos podem intuir influenciar né lançar alguns insights etc mas quem faz é quem está aqui os espíritos não conseguem impedir um assassino de matar o assassinado os espíritos não conseguem evitar um estupro os espíritos não conseguem evitar que alguém morra de covid-19 não dá quem faz é quem está aqui se os médicos não forem eficientes o suficiente ninguém vai fazer Deus não faz Jesus não faz extraterrestre não faz apesar de existirem influências essas influências ocorrem mas permissão nós lembrem-se por isso o tema dessa live nós estamos mergulhados no caos e portanto a realidade é caótica por mais que a gente ache que tem alguém cuidando assim da gente carregando o colo talvez não seja assim e nós precisamos estar preparados para compreender isso em algum momento da vida ou seja se tem gente sofrendo no mundo nós precisamos nos mobilizar para diminuir esse tipo de injustiça e de atrocidade porque nós somos os agentes da transformação do mundo e nós por isso mesmo precisamos cada vez mais nos engrandecer no sentido de sermos agentes eficazes ativos desse processo ninguém vai fazer se não fizermos Márcia disse então o criador de tudo Deus que caiu teve a queda Márcia não foi Deus quem caiu na própria criação foi um co-criador ou seja um ser co-criador um dos muitos que existem nos ambientes espirituais superiores a obra do tal Deus absoluto ela se estende para rincões inimagináveis para a gente que nós chamamos de espiritualidade superior onde tudo tem origem é algo que o cérebro humano não consegue conceber ok então a gente precisa partir do princípio mais básico aqui para a gente entender isso o universo no qual nós vivemos ele tem quase 14 bilhões de anos segundo o nosso modo terreno de contar o tempo ou seja antes de 14 bilhões de anos esse universo não existia o que existia eram ambientes espirituais com suas múltiplas criações universais realidades existenciais etc é muito vasto o que existe para além do universo esse nosso universo foi a criação de um dos inúmeros seres co-criadores que existem em alguns ambientes laboratoriais da espiritualidade onde essas obras são produzidas por isso a gente está chamando de ambiente laboratorial da espiritualidade e um desses seres portanto que lá existia produziu esse universo só que houve um problema não dará tempo da gente explicar isso há contempo e esse é a singularidade que ele expeliu da mente dele criou uma espécie de vórtice ou seja uma espécie de um buraco negro que acabou atraindo para dentro dele o ser que o gerou só que não foi o ser todo foi apenas a mente desse ser a alma dessa divindade co-criadora ficou fora ficou lá naquele ambiente da espiritualidade laboratorial junto com seus pares pares então o que surgiu aqui dentro Brahma Caos Alá Javé tudo é essa mente caída dessa divindade co-criadora que não é Deus é só um ser criador é que na terra devido ao que as religiões fizeram a gente mistura o conceito do Deus com o conceito de criador e acha que Deus e criador é a mesma coisa só que isso é uma distorção devido ao ensino religioso que a gente recebeu certo partindo já para o final estamos na pergunta 12 agora vai até 16 estou à procura o que viemos fazer Ilza Rocha perguntou o que viemos fazer aqui na terra estou à procura da verdade Ilza eu vou responder isso de três maneiras eu acho que sintetiza há três grandes razões para nós existirmos por exemplo como seres humanos que habitam a terra motivo um produzirmos o nosso melhoramento pessoal ou seja criarmos versões sempre melhores de nós próprios sermos alguém mais complexo a cada momento ou seja termos de riqueza vivencial conhecimento experiências sentimentos então sermos alguém melhor a cada momento é um dos motivos da nossa existência um segundo motivo que não é necessariamente nessa ordem é a autorealização espiritual algo semelhante ao conceito de iluminação que um Buda teve etc e tal o autodescobrimento é diferente de autoconhecimento ou pelo menos eu faço essa distinção o autoconhecimento você pratica no momento em que você passa a conhecer suas virtudes suas deficiências suas tendências etc você está se autoconhecendo como ser humano mas isso não necessariamente te leva a autodescobrimento que eu vou chamar também de autorealização espiritual o autodescobrimento é você ainda que esteja na condição humana ou seja na posse de um corpo humano você se perceba enquanto espírito e isso não é feito através da crença não é feito no sentido através eu acredito que eu sou um espírito então eu me autodescobri não você apenas acreditou que você é um espírito então isso não descobriu descobrir de fato você perceber de forma objetiva e isso nós fazemos através de uma vida obviamente ética moral mas especialmente por certas disciplinas no campo do yoga meditação profunda etc e tal e certas disciplinas que não dá pra gente falar hoje aqui que te leva a percepção direta e objetiva do que você é no seu mundo interno no mundo que transcende essa cortina esse véu que encobre a percepção da verdade de nós mesmos não significa nada esse é o segundo objetivo da nossa existência o terceiro objetivo é um pouco daquilo que eu já falei ao longo da live é contribuir com a cura e a evolução do universo que vem em decorrência desses dois primeiros objetivos uma vez que você se melhora uma vez que você se aprofunda em si mesmo uma vez que você se torna um alguém maior espiritualmente falando você necessariamente transforma o universo num ambiente melhor por ressonância natural que existe com a criação e com o próprio criador então em tese é isso que nós estamos fazendo aqui na terra melhorando-nos cada vez mais buscando a autorrealização e assumindo e cumprindo com a cota de responsabilidade de melhorar todo o universo A Júlia Pedroso você acha que nós os buscadores da verdade a encontraremos satisfatoriamente algum dia? Sim desde que não nos detenhamos na caminhada se a gente parar numa fonte igual um exemplo da estrada da vida que eu tinha dado anteriormente nós não chegaramos a esse objetivo nenhuma das fontes que estão ao longo do caminho servem para a gente estacionar elas são apenas para saciar a sede e seguir em frente as religiões as verdades que a gente sempre colecionou são apenas algumas fontes ou inspiração ou estímulo para a gente seguir em frente lembrando que como nós não detemos ainda a percepção da verdade obviamente a verdade ela é muito diferente de tudo aquilo que a gente pensa hoje por isso quanto mais aberta a consciência estiver para perceber o novo quanto menos a gente buscar o viés da confirmação mais próximo ou seja um passinho a mais próximo dessa verdade nós estaremos ainda que ela esteja ainda muito à frente de onde nos encontramos atualmente mas sim em algum momento nós vamos nos deparar com a verdade dos fatos mas há a verdade de tudo tem uma verdade tem uma verdade sobre a nossa nosso eu tem a verdade do universo mas para finalizar essa resposta eu preciso dizer uma coisa não pensemos que a verdade seja agradável a verdade pode ser muito desagradável porque fere o romantismo que a gente emprestou para a vida Jesus no evangelho chamado evangelho de Tomé que não foi um dos quatro evangelhos canonizados pela igreja até porque ele foi descoberto em mil novecentos e quarenta e cinco em Nag Hammond de Egito o evangelho de Tomé chamado quinto evangelho o evangelho gnóstico de Tomé começa com uma frase de Jesus dizendo o seguinte aquele que busca abre parênteses a verdade como a nossa amiga aí comentou aquele que busca a verdade jamais se detenha nessa busca até encontrar porém diz Jesus quando encontrar aí depende da tradução uma tradução é ficará estupefato outra tradução quando encontrar ficará perturbado e só depois poderá ficar maravilhado e aí então terá domínio sobre o universo só essa frase de Jesus contida no evangelho de Tomé é um tema para cinco horas de conversa mais ou menos porque ali contém um tipo de informação que está muito alinhada com parte de tudo que a gente conversou hoje aqui a verdade ela é perturbadora nós estamos sempre imaginando que a verdade é maravilhosa que é linda que é divina mas talvez a verdade desta criação seja perturbadora como Jesus disse em algum momento nós vamos nos deparar com ela vamos ficar perturbados depois que a gente compreender isso a gente vai entrar num outro clima e a gente vai entender que nós podemos ter domínio sobre o universo isso aí é o próprio Jesus disse você quer ver algo perturbador e explicitamente uma referência de caos milhões e milhões eu chego primeiro eu chego primeiro aí um chega estamos aqui estou eu aqui você precisou de milhões e milhões já começa por aí quantos foram sacrificados quantos foram sacrificados para que o mais rápido já começa na competição é o paradigma da vida na matéria a vida é assim nessa criação é o tempo todo a hora que você começa a aplicar esse olhar crítico você começa a entender a pergunta da Leila Luz Crística quando que entramos na matrix ou roda de samsara há quantos mil anos quem nos colocou nessa matrix a partir de quando e por que cada espírito tem um tempo de vida nessa criação não foram todos gerados ao mesmo tempo não mergulharam todos ao mesmo tempo nessa criação o fato é que essa criação tem no nosso modo terreno de contar tem quase 14 bilhões de anos é uma média de 13,77 bilhões de anos 13,8 bilhões de anos ao longo desse tempo foram criados muitos espíritos e cada um num estágio diferente hoje em dia então cada espírito tem uma idade então quando que entramos nessa matrix quando nossos espíritos mergulharam aqui dentro dessa criação essa criação ela impõe essa matrix ela impõe essa cortina de ilusão que nos faz pensar uma coisa mas na realidade é outra então pode ser que aí no caso não é milhares de anos são bilhões ou bilhões de anos desde que os nossos espíritos mergulharam dentro dessa criação mas isso entendam para quem está fora dessa criação não significa bilhões de anos significa às vezes a noção que a gente tem de dias para quem está fora se os nossos espíritos hoje morrem desculpa se os nossos corpos hoje morrem se o nosso espírito está limpo em termos de não conter mais os pesos cárnicos que ele sempre teve que carregar se ele está limpo o nosso espírito ele vai para esses ambientes da espiritualidade superior e pode ficar lá um tempo até uma próxima encarnação para o espírito nesses ambientes espirituais a noção que a gente tem hoje de 13 bilhões de anos não é a mesma há uma noção de que faz alguns dias que isso tudo começou do mesmo jeito e alguns sonhos que você tem que às vezes parece que se passaram dias anos você acorda desse sonho e vê nossa eu fui dormir meia noite acordei 3 horas da manhã e parecia que eu tinha passado vários dias fazendo aquilo é uma noção diferente é do mesmo jeito nós aqui é mais ou menos como se estivéssemos com a consciência dormindo e o espírito livre deste corpo é a consciência acordada então é outro tipo de percepção mas para quem está aqui dentro nós entramos na matrix há milhões ou até bilhões de anos perguntinha dessa vez da Carla eles não tinham tecnologia suficiente para fazer isso precisavam de escravos humanos ela se refere aos Anunnaki fazendo ali intervenção genética nos hominídeos para carregarem ouro para as naves sim a extração do ouro eles usavam alguns tipos de tecnologia mas precisavam também de trabalho braçal até para certas minúcias ou para carregar isso ou aquilo então assim os Anunnaki tinham tecnologia de fato é uma raça extraterrestre mais avançada do que nós nesse sentido há coisas que eles não são mais avançadas em relação a gente mas em relação a tecnologia tipo de ciência que eles têm sim mas independente disso nós aqui na Terra até a gente pode falar em questões de minas de minérios nós humanos já temos tecnologia várias tecnologias e nós empregamos essas tecnologias nas minas mas mesmo assim precisamos de trabalhos braçais nós já temos trilhos que levam isso para lá para cá mas mesmo assim você tem que ter aqueles humanos aqueles trabalhadores aqueles funcionários que fazem as escavações de formas mais minuciosas em locais que precisam de cuidados para não destruir alguns minérios algumas pedras se você colocar um negócio que fica furando o tempo todo indistintamente vai destruir boa parte dos minérios que ali estão mas assim é o que eu entendo em relação a usar no NAC no passado em relação a extração de ouro última pergunta aqui da nossa audiência Marivalda Vieira nossas doenças são experimentos para aperfeiçoamento dos seres extraterrestres que nos criaram qual é o nome dela desculpa Marivalda Vieira Marivalda eu não poderia te responder dizendo que as nossas doenças são experimentos de extraterrestres porque falando isso nós iríamos generalizar se a pergunta na generalização a resposta que eu posso dar é não ou seja no atacado não no varejo a resposta é possivelmente sim existem casos assim mas como eu disse isso não é não é agradável se a gente tomar isso como verdade a gente vai se sentir mal a gente vai se sentir vulnerável a gente vai se sentir desprotegido mas lembre-se o ser humano é uma criatura ferramenta no universo e o que nós fazemos com os ratinhos como já disse com os macacos com cães com coelhos e a gente faz isso em prol da nossa vida ou seja com princípios nobres incutidos dentro disso para com a nossa raça com a raça dos animais não mas esse mesmo tipo de posicionamento algumas raças extraterrestres tem para conosco somos considerados uma raça inferior por algumas delas e que portanto não há problema em pegar um humano ali fazer um experimento desse vamos incutir uma célula doente vamos ver como é que ele cura isso se ele consegue curar porque se ele curar vamos pegar o resultado disso que ele produziu e vamos levar para a nossa raça você assistiu o filme A Ilha? assisti meio parecido com o que você falou aí ó recomendo gente tem 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 filmes que são muito interessantes que vão ao encontro disso que a gente está falando de sermos experimentos enquanto espécie de termos sido semeados por raça x y z para extrair da gente isso ou aquilo por exemplo um filme mais hollywoodiano O Destino de Júpiter é um filme que fala disso seres de Júpiter que semearam a vida aqui e chegou a hora da colheita no ano 2000 você tinha quantos anos 16 16 exatamente quando você começou o processo de expansão de consciência quando você fez ali os primeiros questionamentos foi o divisor de águas na sua vida que você disse aqui hoje começou com 16 não foi sim tá bom a pergunta final se você hoje pudesse mandar uma carta para o ano 2000 para Paulo Tavares o que você diria nessa carta eu diria algo provavelmente assim algo pouco formal eu diria cara tem muito pela frente ainda não pensa que você vai achar algo nesses próximos anos segue em frente sem se deper maravilha chegamos ao final do nosso programa Paulo Tavares considerações finais e se despeça da nossa audiência por favor ok eu quero agradecer você Flávio eu agradeço a Dani da revista Plus Ultra e eu agradeço aos incansáveis internautas e conseguiram permanecer tanto tempo eu estou vendo aqui que nós estamos a três horas e meia de live record para mim e isso isso mostra o quão sinceras algumas pessoas são na busca do aprimoramento seja do conhecimento seja da reflexão seja do melhoramento íntimo buscando sempre novos estímulos e reflexões e é dessa forma mesmo que a gente precisa pensar sempre estímulo e reflexão jamais fechando o nosso entendimento em torno de alguma suposta verdade nenhuma pessoa que aqui venha nas lives de flávio pelo menos das que eu sei que já vier nenhuma conseguem expor a verdade tal como ela é mas todas motivadas pelas suas percepções e pelas suas boas vontades apresentam como eu tentei fazer hoje elementos que possam estimular a nossa busca cada vez mais estimular reflexões que saiam do trivial se for para ficarmos no trivial não precisamos permanecer três horas e meia assistindo uma live isso é questão de ousadia isso é para poucos e meus parabéns para quem ficou esse tempo todo eu realmente admiro isso eu não ficaria três horas e meia me escutando poderia ficar escutando outras pessoas mas eu não ficaria três horas e meia me escutando me assistindo e quem fez isso eu acho que está de parabéns primeiro pela paciência até pela bondade em ficar assistindo escutando alguém falando tanta coisa e tanta coisa que pode ser besteiras gigantescas mas escutar pacientemente com carinho eu agradeço a todos vocês só reforçando que tudo que eu disse aqui não teve a intenção nem de agredir a fé de ninguém não teve a intenção de apresentar uma verdade pronta eu não eu não sou alguém que consigo ter a verdade eu apenas caminho como muitos vocês falaram aí na busca dessa verdade e as reflexões que vou obtendo me agrada compartilhar e é isso que eu fiz aqui sem grandes pretensões então muito obrigado e até uma próxima rebobinem a fita assistam novamente o programa principalmente quem chegou depois recomende essa live para o máximo de pessoas que você puder inscrevam-se no canal quem não é inscrito ainda se você achar que deve faz isso e tem o sininho das notificações em todas também verifica se você já ativou o sininho olha eu quero saber de vocês o seguinte a live acaba e ela vira vídeo assim que termina dois minutinhos processa e fica disponível aqui no canal então você vai fazer o seguinte comentário não é agora nesse chat não espera dois minutos a live acaba você volta aqui e diz quer Paulo Tavares de volta diga lá se você quer ou não quer eu quero então eu quero saber de vocês tá bom combinado gente e dê sua opinião o que você achou da live e tal nós queremos saber o que você pensa o coraçãozinho será derramado para todos e olha essa é a revista Luz Ultra Daniele é a administradora é a revista do Jean Valhlan tá aqui ó do nosso querido Rogério vai sair a número 3 quem quiser ajudar esse trabalho entra lá no site os links para aquisição estão na descrição quem puder dá uma olhadinha não esquece de olhar a descrição tem lá os links da revista para os outros combinado eu vou deixar o instagram também o site os contatos do convidado para vocês assim que a live acabar vou pegar aqui com ele e vou disponibilizar na descrição tá legal um abraço de alma a todos mais algo a dizer Paulo posso encerrar por mim satisfatório namastê não esquece de ver